A situação das mulheres privadas de liberdade. Eu convido para compor a nossa mesa de convidados e convidadas, representando o superintendente de enfrentamento à violência, representando a Secretaria de Direitos Humanos, a superintendente de enfrentamento à violência contra as mulheres, a nossa companheira e amiga Isabel Cristina. Convido também a Fabiana Leite, advogada e coordenadora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do PNUD ONU em Alternativas Penais. Convido a Fernanda Vieira de Oliveira, advogada e coordenadora do projeto Solte Minha Mãe e representante do coletivo Pretas em Movimento. Convido Michele de Castro Caldeira, psicóloga e doutoranda de Psicologia da PUC-MG. Convido Cristiane Pereira Leite, assistente social e coordenadora da Pastoral Carcerária, representando Jaqueline Alves Pereira, assessora jurídica da Pastoral Carcerária. Convido Léo Campos Drummond, fotógrafo, sócio da agência Nitro Imagens, autor do livro Mães do Cárcere e presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais. Convido Duda Salabé, professora de literatura e presidente da ONG Transvestre. Ainda não chegou? E a Isabel, já chegou? Ok. Antes de iniciarmos propriamente a nossa audiência, primeiro agradecendo a presença de todos. e convidar também a Daniela para fazer parte da nossa mesa. Antes de iniciarmos, agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. Prazer ter a presença de vocês em mais uma audiência da nossa Comissão de Mulheres, que é um espaço importante de debate, de dar visibilidade às mulheres, às nossas vidas, seja ela em liberdade ou privadas da liberdade, importante da visibilidade, à situação que as mulheres vivem, às lutas, à resistência, às demandas. Então, essa comissão não é apenas um espaço de debate, mas é um espaço de luta, de mobilização, de organização das mulheres por um mundo melhor. Então, saudar a presença de todas que estão aqui, das nossas convidadas, do nosso convidado que está aqui também. E, antes de iniciarmos, eu queria tornar público. Nós estamos aqui com a presença da Hermelinda, que é superintendente do consórcio das Mulheres das Gerais. E, há poucos dias atrás, não sei mais em que data, Hermelinda, nós estivemos juntas numa grande manifestação em Belo Horizonte, onde a prefeitura de Belo Horizonte, na pessoa do prefeito Calil, assinou, 21 de agosto, assinou um documento onde a prefeitura celebra uma... celebra um convênio, vamos dizer assim, assumindo um compromisso de implementar uma agenda municipal em Belo Horizonte, orientada pela construção da igualdade de gênero, aliada com os objetivos gerais propostos pela ONU, que coloca o programa chamado Sua Cidade 50 por 50. essa agenda tem um compromisso com a governança e com o planejamento, com o empoderamento econômico, com a participação política, com o enfrentamento à violência contra as mulheres, com a educação inclusiva, com a saúde. São seis pontos. Então, foi um ato muito importante, eu, particularmente, fiquei muito feliz por ver a prefeitura de Belo Horizonte comprometida com esses objetivos e, para nós, enquanto feministas, que somos, é muitíssimo importante, porque, na nossa opinião, democracia só vai existir, de fato, se a gente tiver um compromisso com a igualdade de gêneros. Então, é muito importante esse ato onde a gente teve a participação da ONU, aliás, porque essa plataforma 50 por 50 é uma proposta que foi trazida pela ONU Mulheres, então, foi um ato muito importante. E nós fomos surpreendidos ontem por um ato do prefeito Calil que soltou um decreto onde retira da Secretaria da Educação todas as políticas que possam estar discutindo as questões de gênero que a gente acredita que são fundamentais, inclusive no enfrentamento à violência, porque, mais do que nunca, nós sabemos que, é claro, violência se combate com punição, com o fim da impunidade, mas o melhor enfrentamento à violência que atinge as mulheres é a gente criar uma cultura de respeito e a educação nas nossas escolas, essa cultura é fundamental ser desenvolvida para que a gente tenha isso desenvolvido na relação entre os docentes, entre os alunos, entre toda a comunidade escolar. Infelizmente, o prefeito deu um passo atrás, o que foi motivo de uma manifestação minha, não só enviando uma carta ao prefeito, que eu farei a leitura aqui, como também me manifestando pelas redes sociais, na expectativa de que ele reveja o seu posicionamento. Então, a carta que eu dirigi ao prefeito foi no dia de hoje, senhor prefeito, foi com triste surpresa que recebi ontem a notícia da publicação de decreto municipal que representa, tanto quanto posso avaliar, um passo atrás nos compromissos e nas atitudes que vinham sendo marca do seu governo no campo da construção de uma cidade mais plural, tolerante e avessa às discriminações. A adesão de Belo Horizonte à plataforma 50x50 da ONU, em sintonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável, marcadamente à ODS-5 pela igualdade de gênero e pelo empoderamento de mulheres e meninas e à ODS-11 por cidades inclusivas, seguras e resilientes, assim como a igualdade recente decreto, assim como igualmente recente decreto de sua administração, datado de 1º de setembro, que regulamentou a atuação da Secretaria de Educação e a adotou de estrutura apta a promover a cultura de respeito à diversidade, mereceram meu apoio e aplauso. A edição do novo decreto, infelizmente, veio celere na contramão dessa trajetória e colheu de frente propósitos essenciais até aqui assumidos. A educação, o senhor bem sabe, é, por certo, o mais poderoso meio de construirmos uma cultura de respeito e igualdade, dando efetivamente ao enfrentamento da violência de gênero, mal que não pode ser combatido apenas com repressão e punições, mas, sobretudo, e muito mais eficazmente, com políticas educacionais adequadas. Resta da decisão em vigor a debilitação aguda das políticas públicas voltadas para o tema. entendo por também ter sido a responsabilidade de administrar o município de grande porte que são muitas fortes e nem sempre legítimas as pressões que o Poder Executivo sofre na condução da cidade e que, por vezes, precisamos adiar a realização do programa que idealizamos para retornar mais adiante sua concretização. Alguns laços, porém, não podem ser abandonados, sob pena de se perder o equilíbrio vital que dá a embarcação à certeza de chegar ao porto. Todo o acúmulo de Belo Horizonte logrou reunir nas conferências e na participação democrática ao longo de mais de uma década patrimônios da história de BH sempre realçou a imperativa necessidade de implementação de políticas próprias para as mulheres que, aliás, nada tem de segmento minoritário, maioria que somos nessa capital. Em nome de referências assim tão caras, é preciso resistir ao constrangimento e à chantagem que outras forças se nos opõem. Alimento, sinceramente, a expectativa de que reveja os termos do referido decreto, recolocando a administração da cidade no caminho das diretrizes que o senhor mesmo conclamou e em harmonia com as orientações da Organização das Nações Unidas. Permito-me, por fim, singelamente, sugerir-lhe que chame o debate aberto do assunto e dos obstáculos que o cercam com a sociedade bela-horizontina. Nada melhor, senhor prefeito, que uma boa e farta luz do sol para espantar as sombras que se movem contra o interesse público. Deputada Marília Campos. Então, estou tornando público essa carta e convidando todas e todos que estão aqui para também se manifestarem para que a gente possa sensibilizar o prefeito para colocar Belo Horizonte de volta nos trilhos da luta por mais igualdade entre homem e mulher. Obrigada. Então, reiniciando a nossa audiência pública, eu quero convidar para se pronunciar em primeiro lugar a Isabel de Lima, Lisboa, superintendente do Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Isabel. Boa tarde a todas. Em nome de todas, cumprimentar os homens. Uma questão de poder feminino. Durante anos, nós fomos considerados um todos, então, que a gente, nada mais justo que os homens agora se considerem. eu acho importante primeiro destacar a importância do termo mulheres em situação de privação de liberdade, considerando que são mulheres em situação temporária de privação de liberdade. São mulheres como nós todas, com nossas diversidades, mulheres jovens, idosas, que vieram do campo, da cidade, com deficiência ou não, mulheres negras, mulheres brancas. Então, a importância é a alteração da nomenclatura para dar a visibilidade de que são mulheres que estão inseridas temporariamente em uma situação de privação de liberdade. Minas tem 210 unidades prisionais, sendo 134 unidades prisionais de mulheres, segundo os dados que eu tenho da secretaria. Destas, 134 unidades prisionais de mulheres, que abrigam mulheres, dessas sete, exclusivamente, só apenas sete, exclusivamente femininas, e 124 mistas, que é uma situação completamente diferente dos presídios femininos. Essa é a primeira constatação de uma situação Eu não entendi essa informação, não. Como é que é? São 210 unidades prisionais, em geral, sendo 134 unidades que abrigam mulheres. E 34. Dessas, 134, apenas sete são exclusivamente femininas. Então, da 134, é homens e mulheres? Isso. A gente vai dizer um pouco sobre isso. Bom, se o público, a maioria dessas mulheres, já está até na apresentação da audiência, mas são, na maioria, jovens, não brancas, com ensino fundamental incompleto, com origem de onde vieram de baixa renda, isso não é uma característica do público, mas eu cito palavras, inclusive, da própria Dani, na sua tese, que coloca que são seletivas do sistema penal brasileiro e Minas Gerais. Então, é uma questão séria com esse público que a gente tem. grande parte são presas por porte ou venda de drogas, muitas vezes associadas ao marido, companheiro, irmão, pai, não são chefes do tráfico, não são mulheres empoderadas no tráfico, são mulheres que foram presas em circunstâncias de pequenas, recebem poucas visitas dos companheiros ou maridos que não estão presos, por exemplo, nas visitas íntimas, o oposto das mulheres quando tem os companheiros presos. Bom, eu queria citar nossa primeira intervenção no governo quando assumimos em 2015 a Secretaria de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, foi uma visita ao presídio Mício de Valadares numa rebelião onde nós tínhamos na época, se não me engano, 700 homens e 50 mulheres. A discussão num presídio Mício numa rebelião que aconteceu naquela época, nós fomos com a Comissão de Direitos Humanos, o Conselho, Pastorais, OAB, fizemos uma sindicância provocadas pelo MP para verificar a possibilidade de estupro coletivo das mulheres presas na ocasião. Não verificamos o estupro, ouvimos as 50 mulheres, não quisemos revitimizá-las, mas elas quiseram falar conosco, algumas mulheres ficaram no Mapá, que em Valadares mesmo, outras foram transferidas para a Tioflotone, uma situação inusitada no primeiro contato com a população carcerária feminina, de ver numa rebelião a farmácia arrombada e as mulheres se drogaram tanto, mas tanto que passaram dias desacordadas em virtude daquele procedimento. Então, o presídio Mício, ele já foi uma primeira experiência nociva quando lá, naquele momento, nós não tínhamos detectado onde estavam três transexuais femininas. Estavam na cela masculina, onde elas estavam? numa cela à parte, fomos localizá-la dias depois. Nesse sentido, então, a partir de 2015, nós passamos a tentar parcerias e nos incluir no COPEAMP, que é o comitê criado em 1º de março de 2016, da Política Estadual de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e a Grécia do Sistema Prisional, que é um comitê criado para a elaboração do plano estadual dessa política, do qual fazem parte o TJ, todos os poderes, o governo, através de várias secretarias, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o TJ, o Ministério Público, a Defensoria Pública e outros órgãos. Bom, o plano está em final de execução, já está na fase final de elaboração, e ele trata no plano de algumas questões que nós vivenciamos e vimos durante esse processo todo de questão de violações de direitos humanos perceptíveis em todas as situações de mulheres que a gente espera que, com o controle social que a gente vai fazer da elaboração e da implementação do plano, elas sejam minimizadas a longo prazo, mas coibidas o tempo todo na violação desses direitos. Algumas questões, como o tempo é curto, eu priorizei para a gente estar colocando, é constatação de que falta um padrão de atendimento nas unidades prisionais. A responsabilidade fica em cima muito do perfil da direção da unidade, onde as direções de unidade têm uma concepção e se preocupam mais com o tratamento respeitoso com as detentas, a própria relação das agentes prisionais com as mulheres em situação de privação de liberdade é melhor. Então, essa padronização, algum modelo que possa ser instituído, ela é fundamental para que não dependa nem da religiosidade, a questão de muitas religiosidades, a questão de coibir, inclusive, as relações homoafetivas dentro dos presídios, passa um pouquinho por uma concepção também diferenciada na questão das direções. A capacitação das mulheres de agentes prisionais. Eu queria colocar isso porque é uma tarefa no plano estadual da direitos humanos da nossa secretaria. O que a gente está imbuído do espírito de fazer e a competência da SEDPAC? A gente lutou muito por algumas questões para estar capacitando essas agentes prisionais acerca dos direitos humanos. No nosso currículo que deve ser elaborado para o ingresso de novas agentes penitenciárias e para capacitação das que já estão em curso, ele inclui uma abordagem de identidade de gênero, especificidades da presa estrangeira, orientação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, abordagem étnica, racial, prevenção à violência contra a mulher, dependência química, direitos e políticas sociais, com a realização de seminários em loco por turnos de alternância e a gente quer estender essa mesma capacitação às mulheres em situação de privação de liberdade. Esse currículo vai ser montado, já está sendo montado pelos direitos humanos e eu espero que ele atenda uma reivindicação histórica que é da capacitação de agentes prisionais em direitos humanos para que a gente possa efetivamente estar cobrando para que as mulheres que estão em situação de prisão, privação de liberdade não sejam revitimizadas, já estão pagando as suas penas lá e não merecem serem achincalhadas, chamadas por nomes chulos, terem privados o seu direito a tomar o sol, por exemplo, a ficar no pátio, a estar bebendo uma água. Então, essas questões de muito armamento e é diferente de presídio para presídio quando a gente vai em alguns com agentes penitenciários com touca ninja e armamento pesado para outras onde a relação é mais fluida e a gente consegue conversar com as mulheres em situação de privação de liberdade. A necessidade de recriação e atividade física para as mulheres é diferente dos homens, muito diferente. Então, assim, nós temos seis unidades que a gente está em parceria pequena, pouca coisa, mas nós estamos destinando para as unidades prisionais femininas de equipamentos de ginástica e temos feito em parceria aulas, aulas de zumba, aulas de ginástica e a gente sente como que isso melhora a autoestima das mulheres na situação de privação de liberdade. Como é que a atividade física valora e estimula aquelas mulheres que estão ali às vezes num tempo ansioso. Então, também essa recriação é uma tarefa no plano da Secretaria de Esporte junto com a Secretaria de Direitos Humanos. Eu já disse dos fatores religiosos que interferem muito nas unidades prisionais às vezes, quando muitas mulheres se ressentem e consideram que são totalmente discriminadas quando estão formando casais homoafetivos dentro do sistema prisional. Então, assim, também é um momento importante, o Estado é laico e que a gente tenha essa discussão também capacitando a gente e está fazendo com as próprias mulheres. A gente já teve casos que as mulheres desconheciam o que é um transgênero, tinham um ideal, estavam altamente machucadas, incomodadas com a sua identidade e não conheciam o que é uma transexualidade, por exemplo, como é que ela se identifica, como é que é essa identidade. A dificuldade de trabalho das mulheres. A gente tem se debruçado muito esse ano na questão de ofertar cursos de capacitação para pré-egressas do sistema prisional, possibilitando uma reinserção posterior à saída delas. A gente acabou um curso agora de marcenaria para mulheres em 12 unidades prisionais, capacitamos 120 mulheres na nossa secretaria, um curso bacana, onde elas elaboraram brinquedos pedagógicos com professores marceneiros. Foram 120 mulheres e agora a nossa tentativa é de estar escoando essa produção, mantendo uma produção e escoando isso através de utilização em escolas públicas dos municípios onde se inserem os presídios. São brinquedos pedagógicos muito bem elaborados, eu poderia ter trazido as fotos, mas fica para um outro momento a gente estar fazendo. Além disso, nós estamos prevendo várias outras iniciativas em parceria, como elaboração de lingerie e outras questões que as mulheres possam ter. Na fase pré-egressa também uma capacitação para o trabalho, além daquelas mulheres que desejam também. Fizemos, na verdade, algumas inserções na educação, como o Pré-Enem, que é uma parceria com os servos, a gente executou na penitenciária Branche, como é importante a remissão pela leitura em todas as unidades prisionais femininas, como as mulheres estimuladas a ler a produção literária de muitas mulheres em situação de privação de liberdade, me deixou encantada, porque são mulheres que produzem naquele ambiente meio que hostil de cerceamento, de privação de liberdade, e a produção literária que elas fizeram acerca das próprias vidas e preparando-se para o Enem dos conhecimentos muito importantes. Nós temos buscado associar esses, estou dizendo, direitos humanos, nós temos buscado associar a nossa intervenção constantemente com a questão de gênero, orientação sexual e a questão de direitos das mulheres. Então, o primeiro módulo de cada capacitação para o trabalho e essas outras é sempre esse módulo de estar conscientizando acerca dos direitos das mulheres e numa perspectiva de gênero. As formações também trazem uma nova possibilidade de recomeço, com certeza, posterior à saída. E a gente, eu gostaria de citar um programa que a gente tem agora do governo do Estado, por iniciativa da CEDPAC, Direitos Humanos, a CEPLAG e a CEAP, que é o programa Reintegra Cidade Administrativa, Reintegra CEAP, que é um programa de reinserção de mulheres... Como é que é? Já está o tempo, vou concluir. Esse programa está criado, nós temos 38 pessoas que trabalham hoje na cidade administrativa, nove são mulheres, recebem um salário que é depositado no Banco do Brasil, pode ser tirado a qualquer tempo e é para ajuda nas suas famílias. Resumindo e finalizando, meu tempo já acabou. Não é fácil e a gente não sabe se o plano vai atender a tudo, mas várias das questões que nós vimos durante esse tempo de possibilidades que têm que ser alteradas, contém, nesse plano está contido. Bom, é preciso. Há discussões como conotação de gênero, idade, etnia, cor e raça, orientação sexual, todas elas estão contidas lá. Há alimentação, segurança alimentar, a questão da saúde com drogas ilícitas, que às vezes nos presídios elas são presas por drogas ilícitas. E as drogas ilícitas às vezes correm também soltas dentro dos presídios. Então, a questão da saúde em parceria com municípios, educação em parceria com municípios também são objeto desse público, além do nome social, que é muito importante que a gente esteja discutindo numa perspectiva de gênero nas unidades prisionais e está contido no plano e é uma preocupação. Então, a questão da maternidade, aleitamento materno, orientação sexual, nacionalidade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, deficiência, respeito ao nome social das transexuais e travestis, isso está contido no plano que em breve deve sair. Eu espero que ele seja um pouco um salto de qualidade, sabendo que o que a gente viu durante esse tempo todo não elimina que essas questões ainda sejam objeto da nossa intervenção. A gente fica à disposição. a Secretaria de Direitos Humanos tirou como meta esse ano o desencarceramento de mulheres e aí fazendo uma discussão não só de remissão da pena, mas da possibilidade de ajuda através de parceria com órgãos como a OAB e outros advogados. O plano, inclusive, prevê mais advogados nos presídios, porque é uma insegurança muito grande das mulheres que não sabem sequer o seu processo, como anda, qual a sua pena e para onde elas vão através do bonde ou não, como que elas vão estar colocadas. Então, a gente recebe muitos bilhetinhos quando se identifica como direitos humanos, que são os catus das mulheres do sistema prisional, que nos pedem ajuda. Por favor, volta aqui, porque conosco elas têm conversado. Então, fica aqui a nossa imensa, considerando, Maril, que esse tema é fundamental, dar visibilidade à questão da mulher em situação de privação de liberdade e egressa do sistema é fundamental. Obrigada pela audiência. Obrigada, Isabel. Quero convidar para compor a nossa mesa, já tinha chamado a Duda da ONG Transveste. Por favor. Nós estamos aqui também com a presença da deputada Celise, que vai também se pronunciar, e Celise compõe a comissão de mulheres. Mas, antes, deputada, eu queria, eu não sei se a senhora compartilha da minha preocupação, que a gente discute a situação da mulher no mercado de trabalho, mulher na situação da saúde, nas políticas públicas, as mulheres na política, mas a gente, esse é um tema que a gente discute muito pouco aqui na Assembleia, as mulheres em situação de privação de liberdade. E a Isabel, ela colocou esse propósito da Secretaria de implementar o plano estadual e fez uma intervenção muito no sentido de dar um balanço, inclusive, das propostas que já estão sendo implementadas, mas eu, particularmente, não tenho informações que eu gostaria de ter. E, talvez, essa mesa, e a senhora também, deputada, que sempre esteve mais inserida nessas questões, que diz respeito à questão do encarceramento, à questão da política de segurança, já fez parte da Comissão de Segurança Pública. Por exemplo, quem que são essas mulheres que estão encarceradas? Quantas são? Esse debate, o que a gente sabe é que está aumentando. é que tem necessidade, inclusive, de construir mais equipamentos para fazer o abrigamento com segurança, com mais dignidade, mas esse número está crescente. Qual é o tratamento que se dá para essas mulheres? Que políticas diferenciadas deveríamos ter para uma população que tem, que vive de forma diferente, que tem condições biológicas diferentes. Então, eu particularmente acho que, para a gente construir um plano, é importante que a gente tenha, conheça e discuta, traga para essa casa esse diagnóstico mais completo, perfil, número de pessoas, mulheres. eu não sei se a secretaria tem esse número, mas nós convidamos a secretaria de Estado que pudesse representar a administração prisional, mas não está aqui com a gente, mas eu acho que era importante a gente compor um diagnóstico mais abrangente, porque ali fora me perguntaram, mas o que se quer com essa diência? Eu quero conhecer essas mulheres, essa casa tem que conhecer essas mulheres, de onde vieram, por que estão sendo encarceradas, quantas são, nós precisamos dar visibilidade, porque as mulheres sofrem violências em todos os lugares, mas, certamente, as violências que elas devem sofrer nesse sistema prisional são diferentes de outros lugares, e essa especificidade, essa casa tem que compreender e tem que conhecer. Então, se alguém puder me ajudar a compreender nesse debate, eu acho que seria importante para que a gente possa dar contribuição enquanto parlamentar nesse público específico, que eu acho que por não ter visibilidade, certamente sofre de abandono, sofre de solidão, sofre mais de políticas públicas, e, portanto, a sua dignidade deve ser mais comprometida. Então, deputada, se a senhora quiser nos ajudar a compreender melhor essa situação de mulheres que são encarceradas e, portanto, não têm liberdades, eu gostaria de compreender melhor. Obrigada. Obrigada, deputada Marília, grande companheira aqui na casa e que eu não me canso de dizer e parabenizar pela luta em favor das mulheres. Eu admiro muito essa bandeira que a Marília levanta com tanta garra a nosso favor. Eu, na verdade, na hora que a Isabel estava falando, que eu cheguei, ela estava citando exatamente, eu falei da Marília, mas cumprimento a todos, viu? Boa tarde. A Isabel estava falando, Isabel, e eu cheguei exatamente no caso da minha região. Na época que houve a rebelião, eu ainda tinha montado em Governador Valadares o meu escritório, e a Secretaria de Segurança do Estado se instalou lá naquele período. No meu escritório tinha advocacia, onde eu já não advogava mais, então, fornecemos o espaço e material, computador, mesa, o espaço que a gente tinha, e o secretário, a época e o subsecretário foram para lá e aí a gente pode sentir. Sentir o quê? E aí eu acho, Marília, que é de onde nós devemos partir para conhecer isso. A gente deve conhecer as encarceradas, e eu aqui aproveito para dizer da importância de vocês que estão presentes nesse debate, porque elas não podem se representar aqui. Por aí você já vê a dificuldade que existe. Elas não podem estar aqui, elas não podem relatar para a gente. Então, Marília, eu acho que nós temos que fazer as visitas, temos que ir lá. Mas nós não podemos ir só num presídio feminino, nós temos que ir num misto também, para que a gente conheça, como a Isabel falou aqui, o que acontece quando algum problema vem, porque os problemas em presídios são constantes, tanto feminino, quanto misto, como masculino, é constante. O problema dentro do presídio é constante. Um presídio é uma bomba relógio. Funciona assim. É uma tensão. Deputada, e quais são os problemas dessa convivência mista? O que eu percebo é que as mulheres sempre ficam tolidas, tolidas no espaço, porque, como o maior espaço fica para os homens, eles entendem que o presídio foi construído para isso, então, elas ficam tolidas no espaço, o espaço delas é reduzido, a convivência delas automaticamente é reduzida também. E a gente até tentou lá na região, na época ainda, a Secretaria de Administração Prisional ainda não tinha sido criada, nós tentamos, a Secretaria de Desenvolvimento Social, e aqui eu quero dizer do empenho do atual governo com relação a solucionar esses problemas, mas vários entrados aconteceram e nós não conseguimos, nós tentamos que na nossa região hoje o presídio de Itarumirim fosse exclusivamente feminino, não sei se a Isabel lembra disso, foi uma luta nossa, já estava quase tudo certo, e depois, de repente, veio a notícia que não daria certo, eu não sei bem se o judiciário pôs o empecilho ou como que foi, mas eu sei que não conseguimos vencer essa batalha para que tivéssemos, porque é um presídio muito próximo, é um município muito próximo ao governador Valadares, que facilitaria todas as visitas e todos os convívios da região e ficaria só feminino, onde tivéssemos mais agentes femininas do que masculinos, onde o tratamento pudesse ser adequado. A diferença é muito grande, viu, Marília, do atendimento, as mulheres precisam até de atendimento médico diferenciado, e isso tem uma demanda muito grande, e o que acontece se o presídio é misto, são poucos veículos, hoje tudo é pouco, o efetivo é pouco, toda essa coisa. E aí o que acontece? O veículo da saúde tem que sair frequentemente, porque é muito comum uma mulher, principalmente, ela pode estar grávida, ela pode estar sofrendo um aborto, ela pode estar com algum problema, porque nós sabemos que as mulheres têm problemas diferenciados nessa questão, e elas têm que ser socorridas, e isso gera todo um transtorno num presídio misto, porque aí você tem que deslocar aquilo tudo, voltar aquilo tudo para aquele atendimento, e, às vezes, não se entende essa necessidade diferente. Então, fica parecendo o quê? Que aquilo está sendo um peso para aquela administração prisional que é mista. por isso é que a gente luta por presídios femininos, para que a gente tente ter, como a Isabel explicou, esse tratamento diferenciado, não diferenciado em forma de acharmos que a mulher tem que ser privilegiada, não é isso, é acharmos que ela tem que ter os de todos os direitos, como os homens têm, os homens encarcerados têm. E, além disso, os cuidados específicos que são exigidos para a convivência e para a saúde da mulher, porque nós temos diferenças sociais também, que têm que ser consideradas, além das diferenças de saúde, nós temos as diferenças sociais, e tudo isso tem que ser considerado nesse contexto. E um contexto que a gente não pode trazer ninguém de lá aqui para explicar qual é a grande dificuldade, é a grande barreira que elas encontram. Então, eu acho que essa iniciativa, Marília, seria brilhante da nossa comissão. Se nós tirássemos uma turma, eu me proponho a te acompanhar e fazer uma visita, uma visita a um presídio feminino e a um presídio misto. A gente pode convidar o presidente da comissão, eu sou vice-presidente da comissão hoje de direitos humanos. No BN passado, eu fui membro da comissão de segurança pública. A gente pode convidar o nosso presidente da comissão de direitos humanos e podemos convidar também algum membro da segurança pública que seja sensível ao assunto, que nos acompanhe também, para que a gente sinta isso, sinta isso em todos os setores, e que a gente possa trazer esse problema aqui na comissão extraordinária das mulheres e tentar apresentar uma solução, porque aí nós vamos tentar entender o que acontece, o que acontece lá. Vamos sugerir, então, deputada, um requerimento, fazendo a visita técnica ao presídio feminino e a um presídio misto, para a gente pegar o comparativo. Porque eu acho que aí nós vamos poder escutar as encarceradas e tirar uma posição mais real, porque a Isabel sabe disso, é muito complicada a situação delas, a família sofre muito, a visita no presídio misto é muito prejudicada, eles tentam fazer em dias diferentes, tem toda uma diferença de tratamento que não precisa, quer dizer, nós não queremos, não é diferente, nós queremos é ser tratada de forma igual, igual, mas dentro das nossas necessidades específicas. Então, a gente tem que, eu acho isso importantíssimo, a palavra delas, sabe, a posição delas, eu acho que isso vai enriquecer muito esse trabalho, essa reunião de hoje é muito importante. Ela levanta uma polêmica, que a gente, acho que já está passando na hora de ter um tratamento muito cuidadoso com isso e a gente tentar tirar. Eu relato mais uma vez a intenção, pelo menos na minha região, que eu acompanhei muito de perto, e eu tento acompanhar essa questão da segurança pública e do sistema prisional muito de perto também, porque eu sou advogada também, especialista em criminal, então, eu tento fazer isso, mas, assim, eu acho que essa vai ser uma experiência muito importante, e eu quero reforçar aqui que o governo tinha essa intenção na minha região, tinha a intenção de que isso acontecesse, mas eu não sei dizer o porquê que não conseguimos. Não foi, Isabel? Nós paramos no meio do caminho. Iamos ter. Eu acho que seria uma experiência excelente, eu poderia trazer até uma coisa mais viva, porque, provavelmente, eu hoje já teria ido lá no presídio, que é só feminino, como já fui muitas vezes, no misto, como já fui na unidade sócio-educativa, e sempre vou, sempre frequento, estou presente, mas, assim, eu poderia trazer essa experiência e, na verdade, não posso, fico até frustrada por não poder. E era uma vontade enorme minha, eu tive um empenho muito grande para que isso acontecesse, vi o governo interessado em atender, empenhado junto comigo, e vi a nossa tentativa frustrada. Estou vendo novamente com Itaiaumi, viu, Isabel? Estou vendo que não vai acontecer de novo. Não teremos o presídio só feminino. Isso me parece que já está quase resolvido que não vai ser só feminino. Então, vamos continuar com a mesma questão, com o mesmo problema. A CEAP assumindo os presídios, mas eles continuando nessa situação de presídios mistos e uma região inteira sem ter como tratar as mulheres da maneira digna e numa situação tão vulnerável, onde a gente não pode nem ter a voz da defesa. Então, por isso que eu sugiro a nossa ida, para que a gente possa ouvi-las e trazer aqui esses fatos, para que a gente possa debater mais uma vez. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença desse público interessado num assunto que não pode ser defendido por seus maiores interessados. Muito obrigada, deputada Celise. Eu quero convidar a Daniela. Daniela é da minha assessoria, mas é uma pessoa que é estudiosa, que tem vários artigos publicados nessa questão e também já trabalhou muito próxima de mulheres em situação de privação de liberdade. Então, acredito que ela pode dar uma contribuição nessa audiência para que a gente possa compreender e agir em defesa dessas mulheres. Daniela. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço a Marília pela oportunidade. Eu acho que é importante quando a gente consegue, num espaço como esse, trazer o resultado de trabalhos acadêmicos, mestrado, que a gente fez junto com as mulheres, mas que acaba que a gente tem muito mais oportunidade de ser minal que a gente aprendeu e de ter benefícios, inclusive, com tudo que elas compartilharam conosco, do que exatamente a gente consegue impactar na melhoria de vida para elas. Então, estar numa mesa como essa tentando dar uma contribuição é o mínimo mesmo de um retorno para a sociedade pela oportunidade de ter feito mestrado numa universidade federal e pelo compromisso que eu tenho com essas mulheres. Então, aguardava ansiosamente por essa audiência e vou tentar dar uma contribuição a partir da provocação que a Marília faz sobre quem são essas mulheres. São mulheres jovens em sua grande maioria, com a idade até 30 anos, uma concentração abaixo disso, inclusive. São mulheres negras ou não brancas também na sua grande maioria, mães, grande parte delas presas por crimes relacionados direta ou indiretamente ao tráfico de drogas ou elas foram condenadas pelo crime de tráfico de drogas, muitas vezes na questão da associação ao tráfico ou por delitos como furtos, roubos e outros delitos, crimes contra o patrimônio de uma maneira em geral em consequência do uso abusivo de drogas. A grande maioria dessas mulheres são presas provisórias, ou seja, ainda aguardam julgamento, não estão condenadas, mas que já estão sob pena a partir do primeiro momento que elas ingressam num sistema prisional absolutamente incapacitado, inadequado e desinteressado na custódia de mulheres. De 2003 para... 2013, que foi o período da minha pesquisa, em Minas Gerais, o crescimento da população prisional feminina foi de mais de 1.200%. A gente passou de 238 mulheres presas para 2.800 mulheres presas e hoje eu tenho certeza que esse número está muito maior. Mas o número também, a Abel trouxe algumas informações, mas um número absurdamente difícil da gente coletar. À época, eu conseguia essas informações porque eu trabalhava dentro da secretaria, porque eu tinha autorização da secretaria para fazer a pesquisa, mas se você quer fazer uma atualização de dados e faz pesquisas pela internet, por exemplo, os dados do Infopem são defasados, os dados do Estado também não refletem uma realidade e a gente não consegue, muitas vezes, entender que, quando a gente fala disso, desse número, de que a gente tem 134 unidades prisionais mistas, nós estamos falando, inclusive, de cadeias assumidas e que passaram a ter o nome de presídios e que, em algumas delas, à época que foi feita a pesquisa, tinha uma mulher presa. Então, isso já é considerado uma unidade mista, significa que essa mulher está trancada, às vezes, dentro do banheiro da unidade prisional. E essa mulher, ela muitas vezes não recebe visita, então, ela tem que se prostituir, ou, se ela não se prostituir, ela é violentada, é dentro das unidades prisionais. Então, assim, dentro desse leque ou desse guarda-chuva de unidades mistas, a gente tem toda a sorte de absurdos que a gente não conhece. E as unidades prisionais, as que, digamos, são melhores estruturadas, como a Estevão Pinto, a gente tem uma superlotação e vários problemas, que é uma penitenciária que tem três regimes, então, ela tem presa provisória, tem presa condenada, tem regime aberto, fechado, tem seguro, e agora é porta de entrada para o sistema, porque o Serécio Centro Sul era, não é mais, não, mudou, agora é Bicas, piorou, só piora, é essa capacidade do sistema prisional feminino, de maneira geral, mas o feminino tem uma capacidade de piorar, que é uma coisa absurda. Então, a gente faz uma luta, e é uma luta difícil, porque é uma luta que não é abraçada pelo movimento de mulheres, não é abraçada pelo movimento feminista, então, você tem grupos de amigos, você tem pessoas engajadas nessa causa, faz uma luta para poder fechar o Serécio Centro Sul. Aí, eles abrem uma brecha na PIEP, que, pelo menos, é aqui em Belo Horizonte, aí depois vai para Bicas, e aí, em Bicas, as mulheres chegam lá, muitas vezes, ficam sabendo que elas estão presas dois, três dias depois. Então, assim, e isso toda... Bicas é misto? Bicas é misto, é o último pavilhão da unidade prisional, Então, você passa, quando você chega, você passa por um corredor horroroso, cachorro, um monte de coisa, você vai entrando naquele lugar, assim, e você tem a última unidade. E, obviamente, que aí você não tem cela de... ou nenhuma estrutura para a educação, nenhuma estrutura para o trabalho, aí você coloca essas mulheres para fazer o que é possível fazer na cela. É artesanato, é colar papel, é fazer essas coisas que você não consegue dar para elas uma estrutura. Então, assim, e aí, como eu acho que é uma provocação, acho que é importante que a gente vá, que a gente... Mas, assim, já foi criado o observatório, Dona Tereza mesmo faz essa provocação. O que mais que a gente precisa ver? Porque é um problema desconhecido, obviamente, para a grande maioria da população, porque, por exemplo, eu não consegui dar o retorno da minha pesquisa para as mulheres que estavam presas, porque, na hora que leram o título, eu nunca mais consegui entrar dentro do sistema prisional. e olha que eu ainda tentei ser, de alguma maneira, parcimaniosa, colocar um poema como título, mas não entrei. Então, assim, é impossível você pensar numa continuidade mesmo ou de pensar no protagonismo dessas mulheres para que elas estejam em espaço como esse e possam falar. E, quando a gente tem egressas, como é o caso, e algumas delas, inclusive, se tiveram essa coragem, essas mulheres são estigmatizadas. Elas saem na TV Assembleia e, amanhã, se elas estão fazendo o bico de alguma coisa, elas já não podem mais. Então, assim, é uma situação muito grave que a gente tem que dar conhecimento, mas que eu acho que é importante pensar mais por que a gente continua invisibilizando essas mulheres. Porque, numericamente, elas crescem absurdamente. A gente fala todo ano tem a famigerada campanha do absorvente feminino. eu quase passo mal, eu me recuso absurdamente a participar de campanhas como essa, porque, se tem alguma premissa que a gente pode pensar sobre as mulheres de maneira geral, é que a gente sangra. E não é possível que um sistema não se prepare para isso com processos licitatórios óbvios para comprar absorvente. Então, existe um sentido para que se mantenham essas mulheres em uma situação de precariedade e o sentido é que o aprisionamento do corpo feminino se dá na maneira que o Foucault denunciava no século retrasado de que os delitos são corporais. No caso das mulheres, a gente não está na questão da pena como algo imposto pela justiça de forma simbólica. Nós estamos com uma lógica corporal. As mulheres presas são mulheres consideradas. Aquelas que não foram, digamos, domesticadas, docilizadas pelos sistemas tradicionais de educação, de família e tudo mais, e que a penitenciária e a prisão é a última instância de controle sobre essa mulher. Então, a pena dessas mulheres é no corpo. Essas mulheres fazem, algumas delas, procedimentos. Se elas trabalham e estudam dentro de uma unidade prisional, elas fazem dez procedimentos por dia, que é tirar a roupa, agachar na frente de uma gente, vestir a roupa para ir daqui até ali para voltar. A mesma coisa, sobre uma lógica de segurança que é absurdamente criada por uma lógica de controle. E aí, quando você vai discutir coisas mínimas do tipo gente, vamos fazer um regimento disciplinário específico para as mulheres? Não, não vamos, porque... Então, assim, existe uma lógica de mostrar para essas mulheres que aquele lugar não é adequado para elas e que, se elas estão ali, se elas chegaram àquele lugar, sobre elas a pena tem que ser ainda maior. Então, assim, sem querer alongar muito, eu acho que a gente precisa entender que o sistema prisional, com todas as pautas que a gente tem tratado sobre direitos... Mas, quando a gente pensa, por exemplo, semana passada, nós estávamos falando de direitos sexuais reprodutivos, nós estávamos falando de uma pauta progressista que pode ter retrocesso. Quando a gente fala sobre prisão feminina, a gente fala das coisas mais arcaicas em termos do que é direitos das mulheres. A questão da lesbianidade e a maneira como é tratada, a questão da transexualidade, a questão do corpo, de ser, de se apresentar, das tatuagens, da maneira como se veste, do cabelo, da roupa, nada é permitido para essas mulheres. E uma coisa que muito me incomoda também é que, como a gente não consegue entrar também nessas unidades, a nossa capacidade de interlocução com elas para desconstruir ou ajudá-las a desconstruir várias dessas questões que nos aprisionam enquanto mulheres acabam ficando ali em estado bruto. Eu lembro, na PIEP, quando eu estava lá, teve uma festa de final de ano, eu sempre gosto de contar essa história. Começou a cantar aquela música do Roberto Carlos, esse cara sou eu, não sei o quê, e essas mulheres dançavam, choravam e tal. E aí, quando você vai ver, elas estão num modelo de relacionamento amoroso absolutamente opressivo. Elas apanharam dos companheiros, os companheiros deram um tiro, ficou cega por causa do suposto companheiro, foi abandonado e tudo mais. E o que você quer? Eu quero sair daqui, criar meus filhos, ter a minha casa. Por quê? Esse discurso, inclusive, é um atenuante na hora da aplicação da pena. Essa mulher tem que se colocar como aquela que entrou, a bebida novela, ela tem que entrar por amor, e aí a gente fica nessa lógica do amor, que é um elemento que aprisiona essas mulheres, é uma lógica muito grande de subordinação. Então, para concluir, eu acho que todo mundo que vai falar desse tema vai repetir isso, o perfil dessas mulheres é sabido, é conhecido e ele é mundial. A Angela Davis denuncia isso. Em qualquer prisão feminina, inclusive na prisão em que ela esteve presa, o perfil é praticamente o mesmo, o que pode mudar é que, se você tem um contingente de mexicanas ou de outras etnias, vão ter representantes, mas, via de regra, a gente está falando de populações jovens, negras, mas isso é uma questão mundial, que todos os organismos internacionais conhecem e que, às vezes, a gente fica presa mesmo à nossa ausência de respostas, inclusive porque, às vezes, a gente não quer tocar em assuntos melindrosos como o tráfico de drogas, a questão da lei de drogas. A lei de drogas faz um serviço gigantesco para a população feminina, jovem, negra, de periferia, que foi presa por participações absolutamente subalternas, periféricas, no tráfico de drogas, que pagam esse ônus do tráfico, mas que não tiveram nenhuma mudança em termos econômicos dessa participação e saem ainda mais fragilizadas. Então, eu acho que o diagnóstico, ele, geral, ele é muito conhecido, mas eu acho que é importante ter os pormenores, a gente precisaria conhecer, de fato, onde estão essas mulheres, a gente precisa entender as escolhas políticas, por exemplo, a gente não consegue manter um sistema prisional feminino com unidades gigantescas na capital, essas mulheres saem de Teoflotone, vem cumprir pena na Estevão Pinto. Se uma mulher presa em Belo Horizonte já tem dificuldade de receber visita, o que dirá uma mulher presa em Teoflotone? Por que a gente não investe em unidades prisionais femininas pequenas? Em APAC, com todas as questões, inclusive, a gente até tinha feito um convite a uma pessoa que estuda APAC e que tem outros pormenores, mas que, de fato, permite que essa mulher esteja ali, perto da sua família. Muitas dessas mulheres que não recebem visita, é porque elas pedem para que os filhos não vão, inclusive, quando são meninas que vão chegando aí a 12, 13 anos, porque é humilhante, é uma coisa grave. Então, essas mulheres fazem uma opção pelo abandono, porque faz parte, inclusive, da sua pena que, junto com os anos de cadeia e impostos, elas purguem por todos os erros, elas têm que ser, naquele tempo, abnegadas, sublimes, elas têm que comer comida ruim, não podem reclamar, não podem pedir remédio, tudo é xilique. Então, tudo é imposto a essas mulheres. Tem muita coisa, mas, assim, acho que é importante compartilhar mesmo a fala e tudo, mas é importante pensar por que essa sociedade, a sociedade, de maneira geral, consegue conviver com um problema que é tão grave, é tão gritante, mantendo isso numa lógica de visibilidade, que escolha societária nós estamos fazendo, e não só apenas a sociedade de uma maneira geral, nós, mulheres feministas, o que a gente não quer ver e não quer de alguma coisa, de forma mais franca, enfrentar quando a gente acaba relegando essas mulheres à própria sorte. E aí, para concluir mesmo, a grande maioria das mulheres que eu entrevistei, elas falavam eu não sou inocente, eu cometi um crime, eu participei e tudo mais, mas a pena que me impuseram está para muito além de qualquer coisa que eu fiz. Como falar em justiça dessa maneira? Obrigada, Daniela. convidar a Michelle de Castro Caldeira, psicóloga e doutoranda de psicologia da PUC-Minas. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite feito pela Comissão Extraordinária das Mulheres, na pessoa da deputada Marília Campos, da Dani, dizer da minha satisfação de estar aqui discutindo um tema tão importante, que se refere-se à invisibilidade, à violência, ao sofrimento, que muitas mulheres e adolescentes, onde eu vou partir a minha fala, das adolescentes, se encontram em privação de liberdade. Antes disso, eu quero reforçar a complexidade que marca essa temática, uma vez que as consequências da desigualdade e a violência é uma delas, submete e marca as mulheres pelo simples fato de sermos mulheres. E, somados a isso, nós temos várias situações de desigualdade social, racial, de pobreza, que essas mulheres e adolescentes são acometidas. São situações que nós temos que estar atentos. Para além disso, da importância do nosso tema, nós temos que estar atentos também, vigilantes, no momento que nós estamos vivendo no nosso país, no momento tenebroso, que, não só no Brasil, mas como no mundo, temos vivido situações em que uma forte onda conservadora e fundamentalista, e os impactos disso nós temos sofrido na pele. E um exemplo disso diz respeito ao projeto de lei, com a redução da maioridade penal. Então, nós temos falado de problemas complexos, desafiadores, que nos exigem que tomemos outras soluções, não soluções tão simples, como eles têm defendido com a redução da maioridade. E aí, como eu quero falar das medidas, nós temos que ter em mente dessa complexidade, eu quero trabalhar um pouco quais são as consequências e o contexto dessa complexidade. Quero aqui marcar o meu lugar de fala, eu sou psicóloga, doutoranda da PUC Minas, e, depois de alguns anos, mais ou menos cinco anos, fora da academia como pesquisadora, eu retomo para estudar as medidas sócio-educativas, quais as consequências, qual é o efeito da medida sócio-educativa na vida das adolescentes, das meninas em privação de liberdade. E aí, com o objetivo de contribuir, contribuir para um atendimento de qualidade para essas adolescentes. E aí, eu deixo, então, meu trabalho, deixo também a docência e começo a entrar em contato com esse campo. Antes disso, eu quero deixar também como uma experiência que me fez entrar, me surpreendeu no primeiro contato no campo das medidas sócio-educativas aqui em Minas Gerais, que foi ao encontrar com essas meninas, conversar com os operadores, eu tive a surpresa e uma triste surpresa que a maioria dessas meninas, e eu tive esse contato foi em março, agora, elas vinham de abrigos, em situação de instituições. Na época, eram só duas meninas que não tinham passado pelos abrigos. E aí, me fez questionar, rever algumas coisas que já estavam borbulhando. porque uma vez eu lembro que converso com a minha orientadora, lendo vários documentos, lendo as teses, dissertações que abordam esse tema, eu falei, pituxa, por que eu fui entrar num trem desse? Que sofrimento! Mas aí, eu lembrei a entrar em contato com essa experiência das minhas escolhas, dos caminhos que eu segui e que me trouxeram até aqui. Eu dediquei, na minha vida, nove anos um trabalho com meninos e meninas em situação de rua, como voluntária, como trabalhadora, e depois eu começo as minhas pesquisas tanto na graduação como no mestrado. E foi a experiência de morar com essas meninas em situação de rua que tornaram evidentes para mim que não só a situação de pobreza, de miséria, desigualdade, de fragilidade dos vínculos familiares, que levaram aquelas meninas a estar nessa situação, mas também fazia evidente, naquele lugar, que as relações, as posições de gênero também eram um dos elementos que traziam sofrimento e opressão para aquelas adolescentes. Então, é a partir da experiência que eu tenho com essas adolescentes, com esses meninos de rua, que eu opto por trabalhar no CRAS. Trabalhei no CRAS durante seis anos, em contagem e fui com o objetivo de pensarmos, então, a prevenção. Se uma vez essas adolescentes e essas crianças tinham marcado uma história de vulnerabilidade, de rompimento, de sofrimento, por que não, então, trabalhar na prevenção? Trabalhar de forma a focar na família e no fortalecimento dos vínculos. foi um tempo de muito aprendizado, mas que também trouxeram muitos, trouxeram muitos desgastes emocional e físico. E aí foi quando eu decidi me afastar um tempo e dedicar ao doutorado. E aí, como eu disse, essa surpresa aí, ao encontrar essa realidade que eu já tinha me afastado uns 14 anos atrás, a história dessas adolescentes. E aí, o que me traz para hoje como questionamento? Que nós estamos repetindo um ciclo vicioso, perverso, de pobreza, de desigualdade e de total descaso que as nossas crianças são submetidas, não só as crianças, mas suas famílias. E aí nós temos que pensar que esse ciclo tem consequências devastadoras. se nós pensamos que, muitas vezes, diante de ausência de direitos, direitos sociais básicos, abandono familiar e social, temos aí crianças e adolescentes passando por abrigos, pelas medidas socioeducativas, e, infelizmente, muitas dessas meninas aí enfileram também os corredores do sistema prisional feminino. e aí é importante pensarmos qual que é a nossa responsabilidade como sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza três conjuntos de políticas públicas, que são as sociais básicas, refere-se aos direitos fundamentais à pessoa humana, cultura, lazer, educação, esporte, convivência familiar, comunitária, as protetivas, que são aplicadas quando o direito da criança e do adolescente são ameaçados ou violados, e as medidas socioeducativas, que são aplicadas quando verificado o cometimento do ato infracional. Então, nós temos que pensar, cabe aqui lembrar, que o Estatuto foi criado como a proposta de combater a prática de abandono e exposição, sofrimento e risco pessoal à criança e ao adolescente. E, nesse contexto, que nós temos que pensar onde estamos falhando coletivamente na proteção das nossas adolescentes. E aí, para pensar nesse ciclo vicioso e perverso, nós temos que refletir em que medidas as políticas não têm sido efetivas para garantir se essa adolescente, se essa mulher, se essa menina, ela circula desde a proteção básica, protetiva, sócio-educativa, porque caímos no risco de culpabilizar, temos que culpabilizar alguém, e aí, esse risco, muitas vezes, acomete o adolescente, eles são culpabilizados, e, muitas vezes, a sociedade vê os adolescentes como naturalmente delinquentes, infratores. Em uma construção quase ficcional, dividimos a sociedade entre os bons e os maus, entre os mocinhos e os bandidos. Infelizmente, nós temos que pensar que essa carreira infratora da adolescente, não começa de um dia para o outro e está marcada por sucessivas falhas no corpo social. Falha da família, da escola, da comunidade, da ausência do Estado que se omite em garantia políticas públicas e sociais para essas crianças. Então, o meu convite aqui é que nós possamos refletir e não aceitar a propagação de um discurso, de uma responsabilização individual que coloca a adolescente como um sujeito que escolhe livremente entre todas as alternativas possíveis seguir esse caminho. É uma percepção que ignora essa falha e é uma falha sucessiva de todas as esferas sociais. E aí, é importante nós pensarmos de que contexto social nós estamos falando, de que sociedade. Nós estamos falando de uma sociedade claramente capitalista, racista, patriarcal, machista, que, a partir daí, tem vários atravessadores sobre a mulher e aí que, especificamente, a menina. É uma sociedade que valoriza a riqueza, o consumo, em que o homem branco e rico, ele se julga e muitas pessoas acreditam que são superiores aos negros, em uma sociedade em que o homem acredita e, muitas vezes, considera a mulher como naturalmente inferior e submissa. É dessa sociedade que nós estamos falando e analisando um contexto muito maior que é o das meninas, que está totalmente de um lado oposto. se nós valorizamos o branco, o homem branco e rico, as meninas, em sua maioria, elas são meninas negras e pobres. E aí, é o desafio que eu coloco aqui também para essa comissão, para pensarmos qual é a relação da garantia de direitos fundamentais e uma proposta, dessa proposta pedagógica sobre as medidas. Como a Daniela já colocou aqui, infelizmente, a mesma invisibilidade que comete as mulheres também comete as meninas. Nós poderíamos dar alguns exemplos aqui. Como um imaginário social em que a mulher é dócil, que não vai praticar o crime, e aí, por causa disso, muitas vezes, a história nos mostra, não pense nessa mulher como alguém que comete um ato, nessa menina como alguém que comete um ato fracional. Realmente, o número de meninas é inferior ao dos meninos, de acordo com o relatório Sinase. Atualmente, nós temos, em média, 23 mil adolescentes do sexo masculino em cumprimento de medidas socioeducativas no Brasil e, em contrapartida, 1.118 meninas. Decorrência disso também, o número de unidades é menor. Nós temos, dentro de um universo de 476 unidades, 36 destinados às meninas em Minas Gerais, dentro das 32 unidades, uma é feminina. Um dos motivos também, nós temos uma invisibilidade marcada até pelo próprio desinteresse de produção, de pensar, de problematizar essa situação, mas nós temos que pensar que esses pontos, esses exemplos que eu trouxe, eles podem, de alguma forma, nos ajudar a pensar por que da invisibilidade, mas eles não explicam, porque pensarmos sobre essa invisibilidade que acomete a adolescente na medida socioeducativa, nós temos que pensar, achar as causas dentro da invisibilidade, um contexto de invisibilidade social da mulher, vista como subalterna dentro desse sistema. E aí, um exemplo do que nós temos encontrado também, um tratamento nas unidades, estou terminando? de práticas realmente que violam essas meninas em todos os seus direitos, especificidades, tem também dentro da unidade como se fosse uma mensagem, se agirem como homem, como homem serão tratadas, as meninas também, elas ali, relatos de pessoas que até mesmo na compra de materiais, eles deixam de considerar as meninas, esquecem dessas meninas, e aí eu vou concluir agora, alguns pontos que nós, para repensarmos a medida socioeducativa. Primeiro, o que eu coloquei inicialmente, temos que enfrentar as desigualdades sociais e a pobreza que acomete muitas mulheres, meninas, adolescentes e sua família. Segundo, precisamos repensar o sistema socioeducativo. Qual que é a potência desse tratamento? pensar e buscar desnaturalizar um comportamento e pensar formas de tratamento que não reproduzem uma desigualdade de gênero. Buscando que o caráter socioeducativo deve se manifestar a partir da busca de direitos humanos, igualdade social e equidade de gênero. Entendemos que é preciso que o atendimento socioeducativo de internação feminina deixe de ser pensado a partir da lógica masculina e que as preocupações das meninas sejam garantidas. Por fim, para concluir minha fala, como eu disse anteriormente, foi o cansaço físico e emocional diante de tantas desigualdades sociais um dos fatores que me fizeram distanciar por um momento da atuação nas políticas públicas. porém, quero aqui registrar que também é o contato com essa realidade e a possibilidade de momentos como esse, na última audiência da semana passada, eu saí muito tocada, é que potencializa o meu desejo de continuar a caminhada na busca pela libertação das mulheres para que um dia de fato possamos acabar com a violência de gênero. Pela uma luta pela garantia dos direitos humanos e social por uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todos, que realmente possamos viver a igualdade a partir das diferenças. Obrigada. Muito obrigada, Michele. Convidar a Cristiane, que é assistente social e coordenadora da Pastoral Carcerária, representando a Jaqueline Alves Pereira Ritch, assessora jurídica. podia ver a Cristiane e a situação da mulher que está grávida. Como é que é isso? Você tem conhecimento daquela que teve neném? Como é que é a visita dos filhos? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. A Pastoral já agradece esse espaço, que é importante também nós entendermos que a Pastoral Carcerária não foi criada para se fazer somente visitas religiosas. E vai-se muito além desse campo e que é preciso que haja esse entendimento das instâncias políticas, institucionais do nosso país. E, quando a gente vem aqui falar enquanto também Regional Leste 2, a Pastoral procura de uma maneira diferenciada e bem própria entender esse universo. Então, quando a gente procurou, e hoje já é uma questão dentro dessa mesma Pastoral e a nível nacional, hoje procura-se se organizar essa questão da mulher privada de liberdade, com representações em todos os nossos estados, com encontros que vão desde seminários, encontros regionais e nacionais a nível estadual. E aí, a gente, como... Posso falar a você? Claro, fique à vontade. Como você colocou, a gente precisa entender que esse universo não pode ficar entre quatro paredes ou na mesa de um secretário de segurança pública ou de uma secretaria de segurança pública. Porque o que mais a gente precisa entender é que essas mulheres são gente e que nós criamos, e, quando eu digo nós, os homens criaram estruturas físicas para homens, não para mulheres. Então, nós não temos hoje unidades, e eu falo que a nível de Brasil, de país e de Estado também, por mais que você queira colocar um berçário dentro de uma unidade prisional, não vai ter a mesma qualidade de vida que uma mãe onde ela possa criar esse filho em liberdade. Então, não adianta nós falarmos que essa mãe aprisionada, ela vai ter a mesma qualidade, o mesmo atendimento que a mãe que não está privada de liberdade tem no hospital onde nós vamos. A gente não vai ter esse mesmo atendimento tanto no sentido médico, quanto hospitalar, quanto assistencial. E essas mulheres, quando você coloca essa questão, como que é essa questão da gravidez? pelo menos lá na minha cidade, eu vou toda semana, a gente tem um grupo e todas as pastorais fazem isso, tem até membros ali de pastorais, todas as semanas nós visitamos homens e mulheres e ficamos lá duas, três, quatro horas, dependendo da situação, porque lá no meu município também eu sou vice-presidente do Conselho da Comunidade. Qual que é o seu município? Curvelo. Onde a gente tem esse contato próximo com elas e a gente pode até conversar com elas. E aí a gente procura entender, não é que a gente vai compreender, porque também é de difícil compreensão, o que elas passam nesses espaços. E essas mulheres, elas pedem o direito de ser mulher, de ser mãe, que é o pior. uma gestação dentro de uma unidade prisional faz com que esse filho também ele já nasça encarcerado, ele já nasça estigmatizado. Então, essa criança, filha, ou filho, no caso, de uma mulher grávida, ele não vai ter a mesma condição que essa mãe quando ela ganha esse filho, porque essa gravidez, ela já é acompanhada de quê? Há mulheres que ganharam seus filhos no chão de uma prisão. Sem nenhuma comodidade, sem ter um lençol para que essa mulher pudesse ganhar esse filho. Mesmo porque nas nossas unidades e na maioria delas a gente não tem camas, nós temos colchões no chão, ou senão redes. e isso não é só na questão masculina, é na questão feminina também. Então, nós não temos camas. E daí a gente imagina como que essa mulher consegue, inclusive, ter uma gestação normal ou com uma qualidade de vida, sendo que ela não tem condição de dormir direito. Se ela não tem uma alimentação adequada para que se tenha uma gestação onde ela possa ter esse filho saudável. E eu falo saudável, não é só na questão biológica, física, orgânica, mental. E as estatísticas mostram, porque eu acho que aqui todos vão falar de números e falaram até agora e os outros também que vão suceder vão falar disso, é o impacto que isso tem sobre esses filhos. Porque muitos filhos dessas mulheres acabam se tornando sim marginais, desculpe a expressão, mas acabam se tornando sim filhos da criminalidade, da violência, porque eles já nascem com estigma. Você é filho de uma ex-presidiária, você é filho de uma detenta, você é filho de uma encarcerada. e essa gravidez, então, a gente entra na questão do aleitamento materno. Será que essas mulheres conseguem, esse corpo consegue produzir um leite de qualidade? Se é que elas podem e têm esse direito de amamentar? Porque muitas mulheres no nosso estado amamentam através das grades. elas colocam os seios entre meio a grade e alguém coloca esse filho para que ele seja amamentado. Isso acontece nas nossas unidades. Não acontece? Por quê? Porque elas não têm um espaço onde ela possa estar com esse filho para amamentar. Porque esses espaços não existem, principalmente nos presídios mistos. Porque o presídio misto, o espaço é para que o homem possa jogar futebol. É para que o homem possa tomar o banho de sol. Mas a mulher não. Quando se tem espaços de banho de sol nas nossas unidades? Porque elas são renegadas a um cantinho, ao espaço que sobra das unidades. Quando sobra? Ou, se não, se adequa a um espaço para que essa mulher possa estar. E ali ela permanece 24 horas. Sem essa condição de estar com seu filho, sem essa condição de estar amamentando de maneira adequada, sem essa condição de estar convivendo. e daí a gente entra nessa questão do vínculo. Como se ter um vínculo materno com essa mulher se ela não pode exercer a maternidade? Como se deve exercer? Porque tem crianças, e a gente sabe disso, que até os seus três, quatro anos foram criadas dentro dessas unidades e que, ao sair, não queriam sair. porque achavam que esse mundo que nós vivemos seria muito mais prejudicial que o ambiente prisional. Isso são relatos, não são histórias. Isso a gente ouviu e viu dessas mulheres. Então, quando você pergunta como que é isso, a gente diz o quê? é um querer que elas têm, que não é respeitado, que não é condicionado nessas unidades e que não é dado a elas o direito de viverem e de simplesmente, eu digo, simplesmente, não de maneira pejorativa, de ser mulher. Não há como ser mulher nas nossas unidades prisionais. E não é só em Minas Gerais, é em todo o país. Não há como definir o sentimento de uma mulher dentro de uma unidade prisional. Porque o sentimento que ela tem é de falta de respeito, é uma dignidade que lhes roubam a todo instante, e aí a gente entra naquela questão da revista. Porque a mulher encarcerada vai impactar diretamente sobre os seus familiares. Por quê? Porque quando a mulher não é visitada pelo seu marido, pelo seu esposo, ou numa situação também de homossexualidade, a gente colocando todas as questões, relações homoafetivas também, ela perde o direito de amar e ser amada. E não é só nessa questão de vínculo familiar, enquanto pessoa também. A gente acompanha, às vezes, quando nos é permitido, porque nem sempre é, apesar que a gente tem essa proximidade dentro das unidades, quando, e aí quem me antecedeu falou depois a sua assessora, a questão dos absorventes. É impugnante a gente perceber que, nas nossas unidades prisionais, ainda, as mulheres usam miolo de pão, porque não tem absorvente, porque a unidade não fornece, porque não existe uma política nesse sentido de entender que essa mulher tem um ciclo menstrual. Quando essa mulher consegue dar a sua, entre aspas, colega de cela, que lhe dê um absorvente, porque a família, e aí entra essa questão, quando ela não reside no município, e a lei de execução penal, ela preceitua o quê? Que qualquer pessoa que cometa um crime, um delito, nessa situação, ela tem que ser, sim, ela tem que cumprir a sua pena no seu local de origem, na sua cidade, preferencialmente. Pode ser uma ilusão o que nós estamos falando, mas é uma realidade que a gente vive, e é uma necessidade que nós precisamos entender que a mulher hoje, no nosso sistema, e aí, se a gente fosse colocar várias outras questões aqui, nem daria tempo, é que nós temos hoje mulheres que são fantasmas. Porque elas existem, mas não existem. Elas têm vida, mas não têm. Elas têm direitos, mas são renegados. Elas têm políticas no papel, mas não são cumpridas. Como a política nacional da mulher, a política de saúde nacional da mulher nem privação de liberdade. Nós temos uma regra chamada regra de Bangkok. O Brasil é um dos países que mais leis têm, e muito bonitas, mas não são cumpridas. E as regras de Bangkok falam de como se deve ser esse sistema e como essas mulheres devem ser tratadas em uma unidade prisional. e no nosso país e como em várias partes do mundo não são seguidas. E lá fala de creche de maternidade é da questão. Até hoje no país já foi baixada uma resolução, já estou terminando, foi baixada uma resolução onde fala que a mulher não pode ser algemada no momento em que ela vai ter o seu filho. E muitos hospitais e muitos lugares do nosso país as mulheres ainda são algemadas para se terem seus filhos. Então, como que uma mulher pode ter um filho em condições normais se elas são algemadas, gente? Para ter esse filho é uma realidade. Em muitos talvez não, mas ainda acontece. Foi preciso baixar-se uma norma para que não ocorresse. quantas relações homoafetivas não acontecem nas nossas unidades? Por quê? Porque se você falar que eu tenho uma relação homoafetiva, eu vou apanhar, ou eu vou ser violentado, ou eu vou ser violentada. Só que, quando a gente recebe os recadinhos, que eles têm... A gente sabe que a gente pode entrar, porque existem as normas, que a gente pode entrar com papel e caneta dentro das unidades, mas aí eu já falo para a secretaria que os agentes precisam, não é só de um estudo, não, eles precisam de uma restauração, de uma reforma geral, nesse sentido de entender o que é direitos humanos, porque a gente precisa, não é, de direitos humanos como existem, a gente precisa que esses direitos sejam humanizados, a gente precisa humanizar os direitos, e não é só no sistema prisional, não, é em toda uma estrutura de políticas públicas do nosso país de sistemas, a gente precisa. Então, o que acontece? Essas pessoas são tratadas muitas vezes como animais, porque não são entendidas que são gente. Então, acho que eu já falei demais, então, a gente quer agradecer, e eu acredito que a pastoral carcerária está aí à disposição para procurar criar, sim, esses espaços de conversação e, principalmente, de políticas, porque muitos agentes de pastoral se sentem acoados ou, muitas das vezes, são inibidos, inclusive, de fazerem as suas visitas, porque nós não vamos às unidades somente para rezar, nós vamos para entender, compreender e fazer aquilo que é possível dentro da dignidade humana e de um respeito de liberdade que todos nós temos, entendendo que nós não somos ingênuos, cometerão crimes, mas são seres humanos. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Cristiane. Convidar a Fernanda, que é advogada e coordenadora do projeto Solte Minha Mãe. E aproveito e pergunto para a Fernanda, existe abandono das mulheres que estão privadas de liberdade, abandono familiar, a rejeição é maior em relação às mulheres, porque a gente vê que nos presídios masculinos, grande parte, as mulheres são muito solidárias, frequentes no processo de visita. O mesmo acontece com as mulheres que estão encarceradas. Como é que é esse apoio à solidariedade familiar? Uma vez que o movimento, o projeto é Solte Minha Mãe, bom. Boa tarde, Marília. Primeiro, agradecer a oportunidade mesmo. A iniciativa é fantástica, importante demais para nós nesse momento. Eu sou advogada criminalista há 15 anos, faço parte da assessoria popular da Maria Filipe, do coletivo Pretas em Movimento, e a assessoria nós conseguimos aprovar o projeto que a gente pôs o nome de Solte Minha Mãe bem propositalmente, para gerar uma discussão e gerar um impacto mesmo. As pessoas têm que refletir e, às vezes, as pessoas só refletem quando as coisas são esfregadas na cara delas. Então, não é um problema. Então, partindo dessa pergunta, o abandono familiar e a rejeição familiar, o Brasil é o país da falta de estatística, e, quando ele tem estatística, elas nem sempre são as mais úteis para a produção de política pública. Então, uma das propostas desse projeto é a produção de estatística para subsidiar o debate de política pública, porque a gente vai perguntar as coisas, não sei, não tem, não sabe, e, aí, como você propõe política pública realmente eficaz e efetiva se você não sabe de nada? É difícil. Aí, a gente está sempre propondo políticas públicas com base no eu acho. Eu acho que pode ser isso, eu acho que pode ser aquilo, eu acho que pode ser aquilo outro. E a gente não pode achar com dinheiro público. Com dinheiro público, a gente tem que ter alguma certeza, certeza absoluta de nada, ninguém tem, mas tem que ter alguma certeza. Eu, no tempo, estou acompanhando o sistema prisional feminino desde mais ou menos 2008, 2009, não é, Dona Tereza? 2007, ela sempre me xinga. 2007, e o que... E é fato, você vai chegar em uma unidade feminina, a fila vai ser pequena para entrar, mas eu não sei se é por rejeição, sabe, ou por desejo de abandonar. Eu acho que entra muito mais no registro da impossibilidade de estar ali das famílias, porque, quando a mulher é presa, quem herda os filhos é a mãe dela. Quando a mulher é presa, quem vai sustentar essas crianças é a família dela, porque, na maioria das vezes, ela vai ser presa junto com o companheiro, ou ele já está preso, ou ele some. E aí, como é que a família sustenta essas crianças? E, como deram o exemplo, a família do norte de Minas, como que ela sustenta essas crianças e faz uma viagem semanal ou quinzenal para ir visitar essa mulher em Belo Horizonte, levar os produtos de higiene pessoal, levar uma comida para comer junto naquele dia da visita? É materialmente impossível. já é impossível na situação dos homens que as mulheres estão em liberdade para trabalhar, porque a mulher não tem preguiça. A mulher trabalha do que for, do que precisar. O homem escolhe. As mulheres se mudam para perto dos presídios? Muitas delas alugam casas coletivas perto das unidades para poder chegar na sexta à noite, dormir e visitar no sábado, e no sábado para visitar no domingo. Então, isso é super comum. no caso das famílias das mulheres, elas não vão ter condição de fazer isso, porque elas já assumiram o cuidado desses filhos. E sempre em situação extremamente precária. Trabalhos precários, escolaridade precária, moradia precária, política pública, presente, quando presente, de forma precária, na maioria das vezes, ausente. Então, é tudo muito difícil. Tudo muito difícil. Então, eu não sei se é uma rejeição, claro, há casos de rejeição e de abandono, mas nós não temos número disso. Então, fica complicado a gente estabelecer políticas, inclusive, para esses processos. Ah, se tem rejeição, como nós vamos trabalhar com essa família para que os laços familiares sejam restabelecidos? Se tem abandono, por que esse abandono está acontecendo? Que política pública nós precisamos para enfrentar esse abandono? Nós não temos, nós não temos formação, nós não temos dado, nós não sabemos. Mas vai ter muitas soluções mágicas, e soluções mágicas são um problema com o dinheiro público. Então, com o objetivo, inclusive, de produzir dados, de fazer um levantamento, um mapeamento mais refinado, isso faz parte do escopo do projeto. Fazer entrevistas, porque há questionários socioeconômicos nessas unidades que nós abordamos no projeto, que, infelizmente, não podem ser todas as unidades femininas do Estado, nem mistas, quem dera pudesse. A gente vai dar uma esticadinha no dinheiro, mas não estica tanto assim. Entender um pouco a realidade dessas mulheres, ainda que seja por uma amostragem pequena, porque o projeto prevê o atendimento nas unidades prisionais São Joaquim de Bicas II, que é mista, José Abranches, que é exclusivamente feminina, em Ribeirão das Neves, e a presídio de gestantes em Vespasiano. Essas três unidades... Por que não a Estevão Pinto? Porque várias pessoas já me perguntaram. Porque o pouco que tem sempre vai para Estevão Pinto. Então, nós resolvemos que a gente queria voltar nossos olhos para onde não vai quase nada. Já houveram pedidos de atender outras unidades no interior, e a gente, no decorrer do projeto, vamos avaliar se isso é possível e vamos tentar outras formas de financiamento para que seja possível também. Então, o Solta Minha Mãe vem com... dizer que hoje nós temos... Pode pôr no começo. Pode passar. Isso. Bom, como a nossa amiga da Pastoral tem dados e dados e dados, e a gente vai usar os dados que a gente tem, que são poucos, muito poucos. O Levantamento Nacional do Sistema Prisional do Ministério da Justiça, o Infopem Mulheres, ele é de junho de 2014, então, ele já tem um tempinho. Pode deixar lá onde estava? Então, são mulheres entre 18... O escopo do projeto, a gente pensou em atender... Infelizmente, quando você escreve um projeto, você tem que pensar na maioria. Então, nós vamos atender mulheres entre 18 e 29 anos. Por quê? 50% das mulheres privadas em liberdade têm entre 18 e 29 anos. Então, a gente está falando de 50% da população prisional do país. Então, isso se reproduz... A gente pode ter a tranquilidade de reproduzir as porcentagens em Minas. Ou vai ser igual, vai ser pior. A gente nunca é melhor. Então, o garantir a efetividade dos direitos das mães e gestantes em situação de privação de liberdade, contemplados pelo indulto, que é o perdão da pena, que foi o indulto do Dia das Mães, e construir ações de litigância estratégica para aplicação do marco legal da primeira infância, que é uma lei de 2016, mas que, apesar de já existir desde o ano passado, o judiciário tem dificuldade de compreensão em relação a essa lei. E aí, o decreto de indulto, que nem veio com números, puseram 12 de abril de 2017, ele tem alguns requisitos. E aí, demonstrar o tanto que a aplicação desse decreto real, que não é só ele existir no papel, ele precisa se materializar na vida das mulheres, é importante. Um dos requisitos é que as mulheres sejam primárias e sem outros processos. Esse sem outros processos é bem problemático, mas vai bem na linha do governo Temer, que é um governo conservador, porque ele viola o princípio da presunção de inocência. Então, 63% das mulheres têm penas até oito anos, o que indica que a maioria possui uma única condenação ou um único processo. Pode passar. Crime sem violência ou grave ameaça. 83% das mulheres cumprem pena por crime sem violência ou grave ameaça. Tráfico privilegiado, desde que cumprida um quarto da pena. O tráfico privilegiado é o que chamam, alguns também chamam de traficantes de primeira viagem, que a pena fica menor que cinco anos e, na maioria dos casos, menor que quatro. Ela varia, na média, entre um ano e oito meses, dois anos e onze meses. 68% das mulheres estão presas por tráfico e 35% com penas menores que quatro anos. Porque é possível, não é? O decreto de 12 de abril, ele fala também gravidez de risco, mulheres deficientes. Gravidez de risco, mulheres deficientes, são coisas que vão dar um certo trabalho à demonstração, primeiro, porque dificilmente existe um laudo de gravidez de risco. E, segundo, mulheres deficientes, que é a expressão que o decreto usa, eu copiei literalmente, não são muitas, mas vai precisar de uma pesquisa, porque as próprias unidades podem ter a compreensão da deficiência. É só a mulher que está na cadeira de roda, o resto não é deficiente, aí a gente vai ter que dar uma apurada. Mulheres menores com mais que 21 anos ou com 80 anos ou mais. 27% das mulheres em privação de liberdade têm entre 18 e 24 anos. Pois é, e vai ter que demonstrar isso. Você sabe que não vai ser fácil. Próximo. Pena não superior a 8 anos, tendo cumprido um quarto da pena se primário e um terço se reincidente. 63% das mulheres têm pena menor, têm penas até 8 anos. Um quarto seria dois anos de pena cumprida e um terço, dois anos de pena cumprida e um quarto, dois anos e oito meses. Então, provavelmente, muitas mulheres vão ter esse direito, considerando que elas permaneceram presas provisoriamente, no mínimo, seis meses, com sorte. Então, elas vão acabar já estando muito próximas de ter esse indulto também. Passando para o marco legal da primeira infância, que é a 13.257-2016, que alterou o artigo 318, Código de Processo Penal, quais são os requisitos para você poder aguardar seu julgamento em liberdade, dentro da lei, cuidando de seus filhos, que deu tanto bafafá à esposa, companheira do nosso querido amigo, governador, garotinho, gente boa. Pois é. Cabral. Ela pode. Ela tem filhos de 11 e 12 anos. Cabral. 11 e 12 anos. Ela pode. Mas, a resto não pode. Pessoa, tem que ter uma pessoa, imprescindível aos cuidados especiais, de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, gestante e mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Existe nessa lei também uma previsão para o homem com filhos também. Mas, a gente já tem dificuldade de aplicar a prisão domiciliar para os homens, em analogia, porque a Constituição é igual a homens e mulheres, quando tem filhos menores. Porque a ideia é que o filho é tarefa só da mãe. Então, se ele já tem a mãe ali se virando nos 30 para dar conta dele e do marido preso, está bom. Não tem problema o cara continuar preso, porque, afinal de contas, as tarefas do cuidado do filho não vão ser dele, vão ser da mãe. É filho da mãe. A primeira infância, tem um HC que saiu recente. Esse é o mais recente. Um habeas corpus, 411-779 do STJ, que não é de ninguém conhecido, vamos dizer assim. que o ministro Schietti colocou em liberdade uma mulher que tinha filho por ter filho de até 12 anos e também porque ele verificou que a prisão domiciliar era suficiente para garantir o juízo. Porque nós temos uma compreensão de que a prisão provisória é porque a pessoa é culpada ou porque a pessoa é perigosa. não é essa função da prisão provisória na lei penal brasileira. Nunca foi, não tem inscritos em lugar nenhum. Isso é uma interpretação extremamente torta do nosso judiciário e do Ministério Público também, porque nós temos que dar nome a quem faz essas coisas. a lei processual penal tem o objetivo de garantir o juízo. Ela funciona como uma calção. Então, a prisão provisória deveria funcionar como uma calção. Se eu acredito ou tenho provas, e tem que ser prova mesmo, não pode ser provas de que essa pessoa não vai fazer alguma coisa para impedir a aplicação da lei penal, ou seja, ela vai sumir no mundo, ela vai ameaçar a testemunha, ela vai criar um embaraço para o desenvolvimento do processo penal, aí eu decretaria a prisão provisória dela. Ou seja, não é porque o crime é de tráfico, não é porque o crime é de roubo, não é porque o crime era muita droga, não é por nada disso, não é por nenhum desses motivos. Só que, infelizmente, a gente tem um judiciário extremamente preconceituoso, inclusive estudos já demonstram isso, e também uma compreensão da prisão provisória como antecipação de pena, antecipação de culpa e antecipação de condenação, porque, quando você lê as decisões, você vê que já está julgando. Isso, então, reflete discriminação. Muita discriminação, principalmente se a ré ou o réu são pessoas negras. A gente tem 68% da população prisional feminina é negra. Então, as mulheres são discriminadas até no cumprimento da legislação. Ou seja, você está dizendo aí que a legislação não é cumprida e que a condenação antecipada ou a pena que é dada é com muito mais segur do que os homens na mesma situação. Quando vocês fizerem a visita técnica à unidade, vocês vão perceber isso. As penas das mulheres acabam por ser mais altas que as dos homens. Tanto pelas questões que a Dani levantou, que essa coisa de espiar a pena no próprio corpo, você é muito desviante, você é muito má, então, você precisa ser punida exemplarmente para você voltar para o seu lugar de mulher. como porque as mulheres dificilmente têm uma assistência jurídica para além da defensoria. A punição é dada para as mulheres não apenas na análise do delito cometido. Ela é mais rigorosa pelo papel que a mulher deveria cumprir e se desviou desse papel. Então, ela tem uma pena, uma penalidade maior em função disso. Vamos dizer que ela é duplamente penalizada. E isso é tão real que um caso que eu acompanhei, que às vezes a gente fala assim, ouvi dizer, ouvi falar, me contaram. Um caso que eu acompanhei no momento já da execução da pena, quando ela progrediu de regime para o aberto e ela tinha dois filhos pequenos e ela poderia, e foi requerida a prisão domiciliar, porque na execução de pena, quando você tem filhos pequenos, filhos menores que 12 anos, você pode pedir a prisão domiciliar já há muito tempo, o argumento do Ministério Público para dar um parecer contrário a domiciliar dela, e se a pessoa tem... Nossa, as coisas que me matam. Foi que, no processo de instrução onde ela foi condenada, havia notícia de que ela guardaria droga na geladeira de casa, então, que ela representava um risco para os filhos e ela não deveria ser colocada em prisão domiciliar. isso cinco anos depois, dela ter sido condenada, ter cumprido pena, ter trabalhado bonitinho na unidade prisional, dobrado a caixinha da boca do forno e jornal do CRM, ter feito todas essas coisas, estar estudando, estava estudando na época, inclusive, fazendo curso superior. ainda assim, isso foi considerado contra ela, ou seja, uma notícia, não é algo que tinha prova no processo, uma notícia, que essa foi a expressão que foi usada, inclusive. Então, essa dupla penalização da mulher, ela traz a questão do machismo que estrutura a nossa sociedade e que vai se traduzir nas ações do Poder Judiciário, principalmente nesse caso, mas também que se traduz na negligência do Poder Executivo em relação às mulheres encarceradas, absorvente, os produtos de higiene pessoal, que vai se traduzir inclusive nas legislações que, ainda quando parecem que estão dando com uma mão, estão tirando com a outra. porque de nada adianta você criar, você fazer essa alteração legislativa se você, se o poder público como um todo, o Estado como um todo, não está disposto a exercer um papel mais protagônico na sensibilização de um poder extremamente importante que hoje ocupa uma situação muito especial no Brasil, que é o judiciário. E eu queria só acrescentar umas coisas que eu fiquei refletindo na fala dos demais para concluir, que são coisas que eu queria propor à comissão como requerimento, inclusive. Primeiro, no sistema prisional, você falou sobre o direito ao nome social, a Abel falou. Eu acho que no sistema prisional, as pessoas precisam ter direito ao nome, não só ao nome social, mas ao nome. Elas não podem ser um infopem. isso é vedado por lei e Minas Gerais insiste nisso. Você não é Maria, você não é João, você não é Ana, você é 12422, pelo amor de Deus, ou presa ou preso. A identidade tem que ser o nome. E, se a pessoa se insurge e ser tratada por presa ou preso, é falta disciplinar. Se respeitou a gente. está havendo na Secretaria de Administração Prisional uma comissão... Uma comissão para propor uma mudança no regulamento e normas, vou falar o nome certinho, regulamento e normas de procedimento do sistema prisional de Minas Gerais, que é o REMP. essa comissão não conta com representantes da sociedade civil organizada e isso, para nós, é um problema profundo, porque isso é uma negativa de participação popular na construção da política pública. Porque o REMP... Como é que é REMP? REMP, regulamento e normas de procedimento do sistema prisional de Minas Gerais. Esse regulamento vai prever o que é falta disciplinar, o que não é falta disciplinar, o que é direito do preso, o que é dever do preso. Ele regula toda a vida dentro da unidade prisional. Essa regulamentação é decreto do executivo ou ela é lei própria? Do executivo. Inclusive, eu tenho muitas considerações em relação à legalidade do REMP, porque ele, em alguma medida, ele cria tipo penal. Isso, para mim, é um problema. E essa comissão não tem participação da sociedade civil, inclusive, estamos reivindicando isso pelo grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade. não há essa participação, não há esse controle. E aí vai ser como a última reforma, porque já houve uma. Quando a gente for surpreendido, vai estar aí, taram, novo REMP. Geralmente, vai regular o que entra de alimento, quanto que entra, horário de visita, como que é a revista. Ele regula tudo. em relação à questão das políticas de desencarceramento. A gente tem a lei de execução penal estadual. Eu acho que talvez valha a pena a gente pensar, não sei, a possibilidade de se criar uma comissão de estudo mesmo para propor alterações na legislação penal estadual, que o Estado tem a possibilidade de regular o direito penitenciário, é permitido e tudo, a legislação de execução penal estadual, de forma a resguardar e a garantir os direitos das mulheres, que já são previstos em tratados internacionais, como as regras de Bangkok, regras de Mandela, mas que o Estado de Minas Gerais insiste em ignorar ou insiste em colocar em segundo plano. E não dá para continuar nesse processo. O número de mulheres encarceradas só aumenta, são, no último Infopera, 3.070 mulheres em Minas Gerais. Na metropolitana, hoje, são cerca de... Deve estar perto de umas 800 mulheres. Então, a gente tem que pensar que, se tem 800 mulheres na metropolitana, o restante está distribuído pelo Estado, significa que tem muita mulher do interior aqui, muita mulher de longe aqui, principalmente na unidade prisional para gestantes, que é uma... Reconheço o avanço que é a unidade prisional para gestantes, reconheço de verdade, mas ela também viola o direito da mulher de, no momento mais sensível da vida dela, ela poder estar próxima da família dela, ela está quilômetros e quilômetros de distância. Isso, acho que o Léo e a Fabi sabem até muito mais do que eu, que trabalharam muito mais próximos. É isso. Muito obrigada. Antes de passar para a próxima, só esclarecer, nós não temos, a não ser que a consultoria me esclareça, como formar uma comissão, mas podemos, acredito, tanto o meu mandato como a deputada da deputada Selize, nós estamos à disposição dos movimentos, dos coletivos, para receber as contribuições e que a gente possa intermediar essa relação com o Executivo. Mas nós vamos aprovar aqui o requerimento de visita técnica ao secretário de administração prisional. E o que eu estou sugerindo? que cada movimento e que cada coletivo nos acompanhe nessa visita técnica e que seja uma oportunidade, uma vez que eles não se fazem presentes na nossa audiência, que seja uma oportunidade de vocês apresentarem o conjunto das reivindicações e demandas que estão sendo discutidas aqui. Nós também estamos aprovando o requerimento de enviar as notas taquigráficas, do que está sendo colocado nessa audiência. Mas o secretário ou o superintendente nos recebendo será uma oportunidade para a gente começar a criar um canal de diálogo de todas as questões que estão sendo apresentadas aqui. E aquilo que a comissão puder apresentar, e aí depois a gente, eu sugiro que você vá ali até a consultoria, para verificar o que a gente pode transformar dessas demandas que você apresentou, como requerimento, que aí tem condição deles responderem, por exemplo, esse de ter a participação popular no REMP, é REMP, estou me familiarizando com esse monte de sigla, se a gente puder propor a participação popular num decreto governamental, não sei se isso é possível, mas, se não for, a gente já faz essa discussão com o secretário e com o superintendente. Então, sugiro que você vá até a consultoria ali para apresentar o conjunto das demandas. Então, quero convidar agora a Duda para falar em nome da ONG Transvestre. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Duda, eu sou idealizadora e presidente da ONG Transvestre. A ONG Transvestre, ela atua com a população travesti e trans da Grande Belo Horizonte. Nós temos uma sede aqui em BH, estamos iniciando a nossa em contagem agora. A gente oferece vários cursos de pré-vestibular, supletivo, para a população travesti e também criamos o primeiro abrigo para a população travesti de rua do Estado de Minas Gerais. E, no começo desse ano, começamos a também oferecer o suporte jurídico, psicológico, também para a população carcerária, para as travestis que estão nos presídios de São Joaquim de Bicas e em Vespasiano. E aí, ao entrar em contato com essa população que está em Bicas de Vespasiano, a gente se horrorizou com a realidade na qual elas estão inseridas. Na verdade, a gente constatou que a realidade das travestis nos presídios reverbera a faceta mais opressora da estrutura carcerária. Ouvindo narrativas das meninas que estão lá e das que estão no semiaberto e assistem a aula conosco e voltam depois para o presídio, as narrativas todas descortinam violações de direitos humanos, direitos fundamentais, denominador comum aqui do que nós estamos abordando. Mas um outro denominador comum que aproxima as narrativas daqui hoje quando as mulheres travestis é o fato de que as mulheres travestis, como as mulheres cisgêneras, elas têm as penas multiplicadas. Multiplicadas pelo fato de que a pena que elas cumprem vai além daquilo que é previsto pela lei. No caso das mulheres travestis, por exemplo, além de retirarem dela a liberdade, retirarem delas a mulheridade, é retirada também a dignidade. E isso aqui é um ponto que casa também a relação das mulheres travestis com das mulheres não-travestis com as mulheres cisgêneras. Retira a mulheridade porque, no caso das mulheres travestis, as unidades prisionais não reconhecem as mulheres travestis como mulheres, não reconhecem a identidade de gênero delas. E, ao rasurar, retirar a identidade de gênero da mulher travesti, não as reconhecendo como mulheres, estão retirando não só a dignidade, mas também um direito subjetivo que as mulheres travestis têm e esse direito é apagado. As mulheres travestis, elas ficam em unidades prisionais masculinas. Então, já começa o erro por colocar as mulheres travestis em unidades prisionais masculinas. Então, já aí retira qualquer traço de mulheridade que ela poderia ter. Minas Gerais foi o Estado percursor nas chamadas alas rosas, que são alas exclusivas para a população LGBT. Isso é um avanço? É. No entanto, as mulheres travestis ficam juntas dos homens gays. Então, o Estado reconhece as mulheres travestis como homens e elas ficam com os homens. Isso tem alguns problemas. Primeiro, de ordem identitária e simbólica e de dignidade porque retira a mulheridade dela, está colocando mulheres, porque as travestis são mulheres, com homens, homens gays. Mas o problema que vai além disso é que nessas unidades prisionais, que no caso em Minas Gerais é em Vespasiano e São Joaquim de Bicas, muitos homens que não são gays, eles, quando são presos, eles, ou por sugestão do advogado, ou por indicação da família, eles marcam no formulário que são homens gays e não são homens gays. E esses homens heterossexuais são presos nessas alas rosas que deveriam ter a população LGBT e travesti, e esses homens vão para lá porque, entre aspas, é uma unidade prisional menos violenta, e lá eles cometem crimes bárbaros com o lado mais fraco, que é o lado das mulheres travestis. Elas são constantemente estupradas nessas unidades prisionais, além de ser constantemente estupradas, elas são usadas como moedas de troca, em que o chefe daquela unidade prisional, ele tem a mulher travesti ali como objeto, se ele quer um cigarro, se ele quer um favor, ele usa aquela mulher como objeto de troca, então você vai fazer sexo oral com tal pessoa, você vai fazer sexo com tal pessoa. A mulher travesti é obrigada a aceitar porque senão ela é morta lá dentro. Então, já começa pelos estupros que são recorrentes lá e bate até matar, exatamente. Então, isso já é um problema. Tentando humanizar, com muitas aspas, a relação das mulheres travestis nessas unidades prisionais masculinas, nessas alas rosas, tem um documento muito importante no ponto de vista simbólico, que é a resolução conjunta número 1 de 2014, assinada pela presidente Dilma Rousseff e que foi publicada no Diário da União. Essa resolução é como se fosse uma cartilha sugerindo, apontando como as unidades prisionais deveriam lidar com a população LGBT com as mulheres travestis. Eu vou ler aqui três artigos específicos dessa união conjunta que elas, e até que ponto elas são seguidas. Eu só vou ler aqui dois artigos. O primeiro artigo, artigo número 2, fala assim, nesse documento, nessa resolução conjunta, que a pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo nome social de acordo com o seu gênero. Eu discordo um pouco, eu concordo e discordo com o que a Fernanda falou, concordo que tem que sair do IFOPEN e a população carcerária tem direito ao nome. Só que discordo porque na população travesti não é IFOPEN. Os agentes penitenciários chamam pelo nome masculino como punição. É para punir mesmo, não é IFOPEN. Quem dera que a população travesti tivesse o direito de ser reconhecida pelo IFOPEN. A população travesti luta para ser o IFOPEN, pelo menos é um número que apaga, anula a masculinidade. E nós, do Transvesti, a gente vai quinzenalmente nos presídios, organizamos a primeira parada LGBT do país numa unidade prisional, e lá a gente vê que eles chamam abertamente de homem os nomes das presas que lá estão. Então, já não é respeitado esse elemento. Tem um outro artigo, que é o artigo número 5, que fala assim, o artigo 5º, a pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculinas conforme o gênero e a manutenção dos cabelos compridos se o tiver, garantindo seus caracteres secundários de acordo com a sua identidade de gênero. Nós sabemos que isso não é respeitado. Por exemplo, tem o caso da Verônica Bolina, ano retrasado, que teve uma repercussão pública quando ela foi presa, cortaram o cabelo dela, para deixar claro que ali é um homem segundo o Estado. E, no caso das roupas, quando a gente vai, a gente percebe que uma outra mulher travesti está com uma roupa feminina. Só que, aí eu vou fazer denúncias pontuais, já que essas mulheres travestis estão conosco no Transvestre, na nossa sala de aula, no Convívio Direto, até convido, vocês podem ir lá, a porta está aberta para ter essa conversa direta. Elas falam que, primeiro, a realidade das mulheres travestis, em sua maioria, a família abandona na infância. O NU mapeou as mulheres travestis de Belo Horizonte e viu que 6% das mulheres travestis foram expulsas de casa com menos de 10 anos. Então, já não tem família. E as que têm família, a família leva roupa feminina. Quando leva, isso é uma denúncia que está ocorrendo lá no presídio de São Joaquim de Bicas, os agentes penitenciários não deixam essas roupas entrarem, porque diz que mulher não pode, que homem não pode usar calcinha. Acho um absurdo o homem usar calcinha. E aí elas são obrigadas a usar roupa masculina. Então, elas estão pedindo, vocês vão ver isso na visita, que, por favor, libere as roupas que a família deixa, que a família deixa lá. E aí tem duas humilhações. Primeiro, a família é humilhada, porque os agentes falam, nós não vamos entrar com essas roupas. É um absurdo trazer isso para o presídio. E humilha também as mulheres travestis obrigando-as a usar roupa masculina. Então, tem essa denúncia delas. Tem o outro parágrafo, que é o parágrafo único da resolução, que também é importante, que fala assim, a pessoa travesti, mulher ou homem transexual, em privação de liberdade, serão garantidos a manutenção do seu direito ou do seu tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico. Então, por essa resolução conjunta, têm direito ao tratamento hormonal. E isso não acontece. Eu perguntei para todas as travestis que estão há anos na cadeia, elas não têm uma notícia de um médico endocrinologista que foi lá oferecer hormônio. Isso não existe mesmo. Não existe dentista, não existe remédio padrão, quanto mais o direito ao endocrinologista. Mas isso, para nós, mulheres travestis, é algo muito importante. Então, não tem isso. E tem a resolução ao conjunto que aborda. Então, é outra crítica que eu faço. E elas também estão denunciando que não há remédio, não há comida direito lá em Bicas, mostrando que o pão que elas comem pela manhã é um pão vencido de dias e elas não entendem porque elas trabalham na cozinha, elas veem o pão chegando e elas querem saber para onde que esse pão vai. Para a unidade, para a Alarosa, não vai. E é pão sempre muito velho. Elas dizem também que chega muita comida, mas elas comem todo dia, já há meses, arroz, um feijãozinho bem pobrezinho e um pedacinho de linguiça, ou de salsicha. Por mês, mas elas veem comida chegando na cozinha, sendo feita, isso não é distribuído para elas. É uma denúncia que elas têm feito também. E aí, o problema dessa resolução, para prolongar minha fala, é que é uma resolução, ela é importante do ponto de vista simbólico, mas ela não prevê sanções para os presídios que não cumprirem essa resolução. Então, cabe ao presídio seguir ou não. E aí, vem uma outra denúncia. Eu conversei com o diretor do presídio lá de São Joaquim de Bicas, ele falou, eu não estou suportando mais isso, porque é estupro todo dia, é briga, é não sei o quê, e aí eu não tenho como controlar os homens que entram aqui. E aí, eu estou segurando a onda, mas eu acho que vai acabar esses presídios, vão acabar esses presídios, essas alas rosas, porque é uma experiência que está sendo frustrada aqui em Minas Gerais, ele comentando comigo. Mas o problema não é a experiência, o problema é que, primeiro, essa resolução não prevê sanções, e, segundo, há sim como mensurar, como averiguar se aquela população, aquelas pessoas que estão entrando são pessoas transexuais ou não. E se a pessoa, ela pode marcar na hora que ela é presa se ela é gay ou não. Mas o problema é que as meninas denunciaram que a cela número nove dessa ala LGBT, o presídio de Bicas está colocando lá pessoas que cometeram delitos em outras unidades prisionais e colocando lá. Ou seja, o espaço que era para a população LGBT, estão entrando pessoas que não preencheram o formulário, porque, pela resolução, só pode entrar lá quem se autodeclarou homossexual ou transexual. Mas já está começando a ocupar o espaço pessoas que não se autodeclararam. E isso tem problema, como, por exemplo, elas estão dizendo que, além de serem violentadas pela fala, pelos olhares, esses homens são extremamente transfóbicos, LGBTfóbicos, e estão dizendo olha, nós vamos pegar vocês lá fora. Ou vocês viram um homem de verdade, ou nós vamos pegar vocês lá fora. E o espaço que era para elas está sendo ocupado por eles, e as outras travestis que não podem ficar lá vão para presídios comuns, presídios masculinos, que é mais absurdo ainda. Então, o que a gente vai conversar nessa visita técnica que você propôs é conversar com o diretor e dizer assim que nós, enquanto ONG, nós, enquanto terceiro setor, podemos tranquilamente ir toda semana lá, ouvir o relato das pessoas presas, também com os nossos olhos e experiência, perceber as pessoas que estão entrando lá que não são gays ou não são transexuais. Se não dá para mensurar o lado íntimo, se é gay, mas dá para saber das queixas das meninas, porque elas convivem diariamente com aquelas pessoas. Então, é só um pouquinho de bom senso, um pouquinho de interesse de mudar aquela realidade. Boa vontade. E, para não estender minha fala para o ponto final, outro problema é que, se as mulheres travestis passam por esses problemas que, em alguns pontos, abraçam, ou tem ponto comum com o das mulheres não trans, eu acho que o da travesti se agrava pelo modelo de sociedade que nós propomos. a gente propõe um modelo de sociedade biologizante que trabalha só com a genitalização dos corpos e esquece que o ser humano é muito mais complexo e plural. Então, a gente acha que nasceu com pênis impõe, se nasceu com pênis é homem, se nasceu com vagina é mulher, e isso é imposto. Os corpos trans são experiências para mostrar que essas classificações biológicas não dão conta. E, como os corpos trans não se enquadram nessa classificação biológica e científica, essas mulheres transexuais e homens transexuais são impulsos da sociedade. No caso específico das mulheres transexuais, tem que lembrar que 95% delas estão na prostituição, que a expectativa de vida de uma mulher travesti é 35 anos, que estima-se que 20% das mulheres travestis no Brasil estão com HIV. 20%. Um quinto das mulheres travestis no Brasil estima-se que estão com HIV. É uma epidemia dentro da epidemia. Então, a sociedade não faz nada para mudar isso. Estamos lutando no Supremo Tribunal de Justiça o direito de ter um banheiro público. Pode ter um banheiro. Então, a gente espera que todas essas violências se amplificam no presídio. Então, a gente está aberto para poder propor esse debate e que esse processo de humanização ocorra não só fora da sociedade como a militância teria lutado, mas também dentro. Nós estamos abertos para propor isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Duda. Por último, agora, eu quero convidar a Fabiana Leite, que é advogada. Desculpe-me. Então, vou falar. Vamos lá. Tem um Léo ainda. A Fabiana Leite, que é advogada, e ela pediu para corrigir. Ela não é coordenadora, ela é consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, ONU, em alternativas penais. Boa tarde, já quase boa noite, ou boa noite. Obrigada, Marília, por esse convite de estar aqui, nesse importante debate, parabenizar pela iniciativa. Infelizmente, a gente tem muito poucos espaços, principalmente nas instituições formais, para debater esse tema. Bom, eu trouxe alguns elementos aqui para contribuir com a discussão. Muitos já foram ditos, então, eu já risquei alguma coisa, mas, praticamente, eu quero trazer, a partir, inclusive, da minha própria trajetória, alguns elementos para a discussão. Eu tenho mais de 15 anos em trabalho no campo das alternativas penais. Eu trabalhei num programa de penas alternativas aqui em Minas Gerais, no governo de Minas. Eu sou membro do Instituto Albam, que é uma instituição de Belo Horizonte especialista em gênero. E, há praticamente dois anos, estou nessa consultoria do PNUD, fazendo um trabalho buscando o desencarceramento de pessoas a partir das alternativas penais. Então, eu quero focar um pouco aqui. Já houve algumas pontuações na questão das alternativas penais e na necessidade de essas pautas sobre o encarceramento de mulheres trazerem sempre a necessidade de se pautar também o desencarceramento dessas mulheres, muito em função do que já foi dito aqui, de que a maioria, a maioria não, que cerca de 40% das mulheres encarceradas, elas são presas provisórias, então, a maioria delas tem o direito de estar em liberdade cumprindo uma alternativa penal. Aí, para iniciar, eu trouxe um teaser, porque eu também sou realizadora de cinema, e, ao longo dos últimos três anos, eu estive, dentro do sistema prisional de Minas Gerais, realizando um documentário sobre o nascimento de crianças no cárcere. Então, eu realizei esse filme, iniciei o filme no centro, no centro que tem aqui as mulheres gestantes, Ives Espasiano, e depois acompanhei a trajetória de algumas mulheres, e o que eu busquei trazer no documentário foi... Não, não, o meu está no YouTube, minimizado, isso. Só para contextualizar. O que eu busquei foi acompanhar uma trajetória mais longa, porque o que eu percebo dos registros de cinema e audiovisual é que, normalmente, esses registros são muito pontuais e trazem algumas falas, mas eu sentia falta de um filme que trouxesse uma trajetória. Então, como essas mulheres foram presas, e, no filme, eu começo a gravar, filmar com elas, elas gestantes, no centro de referência à mulher gestante, acompanham a gravidez, inclusive registram o parto de uma delas, acompanham o tempo dessas crianças na prisão, o retorno dessas mulheres para o sistema comum, e conseguir, inclusive, filmar com uma delas que teve depois a liberdade concedida. Então, eu trouxe o teaser, que é só um minuto, que traz um pouquinho desses elementos que a gente já debateu aqui hoje. Eu fui sentenciada, cinco anos e dez meses, eu e meu marido. E eu trabalhava, ele também, a juíza não olhou nada disso, aí sentenciou a gente, aí até recorrer de seis meses a um ano, eu já vou fazer um ano que eu estou presa. e aqui a criança também é privada de liberdade, igual a gente também, é muito triste. Ele é o plano de energia, eu não sei como que um dia ele vai entender isso, e eu vou contar isso para ele. É difícil. Entendeu? Falar dói, falar dói. Bom, eu poderia ficar aqui falando sobre essa experiência com essas mulheres, que foram três anos, mas, enfim, eu vou fazer a opção de trazer uma discussão mais para o campo das alternativas penais, mas queria só marcar algumas coisas até que já foi dito aqui na mesa sobre a realidade dessas mulheres encarceradas em Minas Gerais. E aí, essas questões estão presentes no filme a partir do depoimento delas, e que elas trazem também no sentido de uma denúncia. Foi dito aqui sobre a questão das mulheres terem seus filhos algemados, o que, pelo menos, eu não presenciei ser a realidade de Minas, mas há, sim, a presença de agentes armados na sala de parto, inclusive o parto que eu filmei, havia isso, e, inclusive, o hospital de referência que realiza o parto dessas mulheres, a partir de uma iniciativa do próprio hospital, é o Sofia Fildman, que é um hospital de referência, e o Sofia, inclusive, traz esse questionamento e põe esse debate em mesa, que elas não conseguiram reverter, porque o sistema prisional de Minas não aceitou que esses agentes ficassem do lado de fora do parto. Elas trazem esse elemento que a Fernanda já falou, que é a questão da distância dos seus familiares em um momento de muita fragilidade, vulnerabilidade e necessidade da presença dos seus familiares, a ameaça constante quanto à possibilidade de perda de guarda. Então, qualquer fala que as agentes considerem inadequada é motivo para uma ameaça de perda de guarda. E uma outra questão que elas colocavam também é quando os filhos adoecem. Esses filhos vão para os hospitais sem a presença da mãe. Então, presenciei isso, inclusive, em uma epidemia que houve lá dentro. Muitas crianças foram para o hospital e as mães ficaram sem notícias e sem estarem próximas aos seus filhos nesses momentos. Então, esses são alguns dos elementos. E tem vários outros que a gente conseguiu trazer ao longo do filme. Mas aí eu queria, porque, como a gente tem pouco tempo, trazer uns outros elementos aqui. Basicamente, eu queria trazer como um elemento a mais, a partir do que já foi falado, a necessidade de um olhar mesmo a partir desse espaço aqui sobre as presas provisórias. Então, se a gente já tem uma leitura hoje de que há um crescimento constante da população carcerária, e já foi dito também que esse crescimento se dá de forma desproporcional e mais efetiva com as mulheres, isso, quando a gente faz um recorde sobre as presas provisórias, esses números se tornam ainda mais alarmantes. 40% da população geral no Brasil é de presos provisórios. Em relação às mulheres, o percentual das presas provisórias é ainda maior, em cerca de 44,7%. Entre todos os presos provisórios, cerca de 20% foram presas por crime cuja lei prevê pena de até quatro anos, como já foi dito. Então, isso já determina, de imediato, o direito dessas mulheres de estarem em liberdade, porque, quando elas receberem uma pena, essa pena certamente será uma pena alternativa à prisão. Então, a prisão provisória já é uma condenação ou uma punição muito superior àquilo que a lei lhe determina em função do tipo de delito cometido. Outro dado é que... Só uma pergunta. Quem é que tem que... Sim, aí eu vou chegar nas audiências de custódia, que eu acho que é o ponto que eu queria marcar aqui para a gente levar isso para o governo, porque, realmente, eu estou viajando o Brasil inteiro e estou fazendo questão de assistir audiências de custódia no Brasil inteiro. A audiência de custódia é uma audiência que começou a ser realizada há cerca de dois anos, a partir de uma iniciativa do CNJ. A audiência de custódia vem a partir da Lei das Cautelares, que é de 2011, e ela determina que todo preso provisório tem que ser, imediatamente, a partir da sua prisão, levado a um juiz competente para averiguar se aquela pessoa vai permanecer em prisão ou, então, ser posta em liberdade. Essa medida, hoje, ela é fundamental para a gente conseguir diminuir a porta de entrada, barrar o encarceramento. E aí, o que alguns estudos e pesquisas já têm mostrado no Brasil, a partir de institutos de pesquisas que têm essa perspectiva da criminologia crítica, que é o que a Fernanda falou também, que há uma prisão, em função da condição da mulher, uma prisão pela sua condição de gênero. E isso se constata, e aí já tem alguns estudos nesse sentido no Brasil, a partir do acompanhamento na audiência de custódia, de falas mesmo de juízes e promotores dizer que vai manter aquela prisão da mulher porque elas deveriam dar o exemplo, porque o lugar da mulher é dentro de casa cuidando dos seus filhos, e por que elas foram se meter com criminalidade. E aí punem duplamente por essa condição de gênero. Então, as audiências de custódia, elas significaram uma diminuição da permanência dos presos provisórios do Brasil, mas essa diminuição é ainda muito tímida. E se nós, que atuamos nesse campo em busca da liberdade dessas mulheres, não estivermos presente, fazendo frente e percebendo, inclusive, as condições de realização dessas audiências de custódia, há uma tendência, então, de que essa audiência seja só proforme e que as prisões continuem a serem mantidas. E aí, o que é importante, então, de perceber em quais condições essas audiências têm sido realizadas em Minas Gerais, se há uma presença efetiva da defensoria pública ali naquelas audiências, fazendo a defesa adequada dessas mulheres. E aí, uma coisa que eu tive agora em Manaus e o que a gente percebeu lá, que aí também, de novo, há uma dupla punição pela condição da mulher, é que existe hoje uma carceragem para que as pessoas que são presas em prisão em flagrante, elas permaneçam até aí da audiência de custódia. E as mulheres, em função da carceragem ser de homens, as mulheres são encaminhadas para os presídios, e isso demora mais tempo, por causa de toda a burocracia, delas serem trazidas na audiência de custódia e terem a sua liberdade concedida. Então, há várias questões procedimentares que precisam ser vistas nesse momento da audiência de custódia para a gente conseguir garantir a diminuição das mulheres encarceradas no Brasil hoje. E isso por quê? E aí eu queria marcar também esse lugar aqui de fala sobre essa perspectiva do campo das alternativas penais. Hoje a gente tem, eu acho que todas nós e todos nós que estamos aqui, temos uma visão crítica sobre o encarceramento de pessoas. E aí, o que nós que atuamos no campo das alternativas penais percebemos é que houve, apesar de ter havido um aumento do encarceramento de pessoas, infelizmente também, as alternativas penais não deram conta de reverter esse desencarceramento. Então, existe hoje, segundo dados do DEPEN, em 2017, mais de 700 mil pessoas presas e mais de 600 mil pessoas em cumprimento das chamadas penas e medidas alternativas. Isso por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, apesar de a gente já ter todo um campo legal que permite a aplicação de alternativas penais, existe ainda uma grande discricionariedade dos juízes e promotores na aplicação das penas. E aí, existe, sobretudo, no artigo 59 do Código Penal lá, essa discricionariedade é dada ao juiz e essa discricionariedade, ela vai muito em condição de um olhar que tende a ser mesmo, infelizmente, na realidade do Brasil, conservador, classista, racista, e que, então, faz esse corte sobre uma população, faz esse corte que, infelizmente, continua mantendo essas diferenças que marcam uma população prisional. E aí, é preciso, então, marcar que há, sim, hoje, possibilidades de aplicação de alternativas a essas pessoas que estão sendo encarceradas e que estão encarceradas e que existe todo um leque de possibilidades aos juízes de aplicar essas alternativas penais em detrimento da prisão. E aí, em função disso, é necessário, primeiro, avaliar se todas as outras medidas que existem no campo das alternativas penais, elas já foram verificadas como possibilidade de aplicação antes de uma prisão. E foi dito aqui também, e é importante marcar, as regras de Bangkok, que essas regras de Bangkok aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2010, ela não traz só a necessidade, ela não marca os direitos da mulher encarcerada, elas marcam também a necessidade de que se privilegie as alternativas penais em detrimento do encarceramento das mulheres. E aí, quais são esses tipos de alternativas penais que existem já hoje no mundo jurídico, podem e devem ser aplicadas? as penas restritivas de direito, a transação penal e a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena privativa de liberdade, conciliação, mediação e práticas de justiça restaurativa, as medidas cautelares diversas da prisão e também, aí já no campo da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência que obrigam o homem a autor de violências contra as mulheres. E aí, isso tudo, a gente marca em função da necessidade de que haja uma intervenção penal mínima e desencarceradora e também que se respeite a dignidade, liberdade e protagonismo de todas as pessoas, mesmo aquelas que são chamadas ao sistema penal. Além disso, também, e aí a importância também desse debate ser realizado nessa casa, a importância de se viabilizar modificações legislativas capazes de descriminalizar condutas que podem e devem se resolver por outras formas de controle social, formal ou informal, porque, infelizmente, a gente tem um sistema penal que quer abarcar toda a vida em sociedade, quando, na verdade, muitos desses considerados delitos poderiam estar sendo trabalhados em outras esferas, mesmo do direito, seja o direito administrativo, o direito civil e não no âmbito do direito penal. E aí, para finalizar, eu queria só trazer uma citação aqui de um estudioso, que é o Achute, do campo das alternativas penais e da justiça restaurativa, porque eu acho que isso traz muita perspectiva do que a gente acredita e propõe como substituição ao encarceramento de pessoas. é preciso fornecer aos principais interessados, que são as pessoas envolvidas no conflito ou violência e grupo social diretamente afetado, os meios suficientes para compreender e lidar com a infração. Diante da impossibilidade de saber, com antecedência, o que é melhor para cada caso, tem-se que o caminho a ser seguido deve abranger a confiança na capacidade das pessoas e a desconfiança do paternalismo das instituições. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora ouvir o Léo Campos Drummond, fotógrafo, sócio da agência Nitro Imagens, autor do livro Mães do Cárcere e presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos de Minas Gerais. Bom, queria dar boa noite a todos os presentes, agradecer, deputada Marília e a Dani, Fabiana, Nana, que já são parceiras aí, dona Tereza também, que a gente tem pouco tempo que está nessa caminhada, minha fala vai ser breve, até porque muito já foi falado aqui, eu não sou um especialista, não sou um pesquisador da área, eu sou um comunicador e muito do que foi falado aqui, dessa invisibilidade dessas mulheres, é justamente aonde que a gente trabalha. Eu tenho, junto com a Natália Martino, que está em Recife, a gente tem um coletivo chamado Projeto Voz, cujo objetivo principal é iniciativas de comunicação dentro das unidades prisionais. Muito se falou aqui da dificuldade de adentrar as unidades prisionais, isso eu acho um problema sério, a dificuldade de fazer um trabalho acadêmico na unidade prisional, de um veículo de comunicação ter acesso a uma unidade prisional, e essas pessoas ficam ali encarceradas e vai aumentando essa distância, esse desejo de uma sociedade que está cada vez mais conservadora, cada vez mais defendendo as ações punitivas, sendo que as experiências já estão mostrando que prender mais gente não está resolvendo o problema da violência urbana, e a gente está nesse ciclo de vingança e prender mais e gerando mais violência. Mas, enfim, a gente realizou um trabalho no Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade durante um ano, quando a gente conheceu a Fabiana, isso gerou um livro chamado Mães do Cárcere, Então, nesse livro, a gente ouviu algumas dessas mulheres, elas contaram as suas histórias, a gente preservou a versão delas nas histórias, eu digo isso porque as pessoas que estão presas nelas têm direito a ter uma versão sobre a vida delas, assim como todo mundo que está aqui fora. Então, quando eu falo isso, porque a gente não confrontou as versões, principalmente de como elas chegaram lá e etc., com os processos, a gente manteve a narrativa do jeito que elas nos contaram e eu tive a oportunidade de, assim como a Fabiana fez um filme, de acompanhar um ano nesse presídio. É importante, não é, Fabiana? Eu louvo a iniciativa do Centro de Referência, mas a última notícia que eu tive lá não foi muito boa, de muitos retrocessos, inclusive do endurecimento muito grande. Acho que uma coisa que é importante falar aqui, que tem uma característica do sistema prisional brasileiro, é que os diretores têm muito poder sobre a unidade. e isso é uma faca de dois gumes, porque, às vezes, quando você tem um diretor com uma cabeça mais avançada, ele tem meios de fazer coisas importantes, mas, na maioria das vezes, o que a gente tem são poderes quase ditatoriais sobre a vida daquelas pessoas. Isso é uma coisa que eu acho que devia ser revisto para um mecanismo de controle maior, porque os diretores não podem ter esse poder todo. E, às vezes, quando as coisas acontecem de uma maneira positiva, esse diretor acaba sendo removido da unidade para ser considerado muito permissivo etc. e tal. Então, infelizmente, as coisas acontecem dessa maneira. Um outro projeto que a gente desenvolve, e esse eu considero até mais importante, que é o Projeto Estrela, porque o Projeto Estrela a gente permanece numa unidade prisional durante uma semana, dando cursos de comunicação. Importante que, no mundo aqui de fora, onde todo mundo se comunica o tempo inteiro, a gente hoje fotografa, filma, manda áudio, compartilha, enquanto a gente está participando de uma coisa, a gente está vendo outro vídeo produzido lá na Malásia. Essas pessoas privadas de liberdade, além de já sofrerem uma discriminação muito grande dos veículos de comunicação e das pessoas, elas estão totalmente alijadas desse processo. Eles não se comunicam aqui de fora e têm o direito até do que entra e do que sai restrito por lei e, mais uma vez, muito em cima do diretor. O diretor da unidade prisional vai decidir qual informação entra e qual informação sai. As pessoas que não estão acostumadas com o sistema prisional talvez não saibam que as cartas chegam com carimbo escrito censura. Então, o momento mais íntimo que você tem de escrever para sua mãe, etc., para o seu companheiro, para sua companheira, isso vai ser lido por uma pessoa. Não vou entrar no questionamento aqui de segurança, como eu disse, não sou especialista, mas para a gente entender como elas são alijadas. Então, a estrela, com muita dificuldade, infelizmente, a gente conseguiu fazer no sistema prisional, a gente permite que essas pessoas tenham um pequeno contato com esse mundo da comunicação e produzam uma publicação que é 100% feita por essas pessoas privadas de liberdade. A gente começou esse projeto em APACs, pela facilidade que você tem, isso eu acho louvável nas APACs, a facilidade como você adentra uma unidade APAC, mas a gente, depois de muita batalha, inclusive, a Isabel teve presente numa reunião que a gente teve na CEAP e a gente conseguiu fazer tanto na ala rosa de Vespasiano e também recentemente na PIEP. É claro, eu entendo que o governo também nos permitiu fazer em unidades que ele considera modelo. Eu acho que o projeto tem que adentrar outras unidades, digamos, que não estejam bem na fita, que não sejam tão visitadas quanto essas, que essas de fato são unidades que têm muita visibilidade, onde os olhares dos direitos humanos estão muito para lá, onde os promotores e os juízes visitam com muito mais frequência do que outras unidades. E aqui vale um alerta também, já que está sendo discutida a possibilidade das duas deputadas de uma comissão de visitar unidades, priorizem essas unidades que não têm essa visibilidade toda. Vamos colocar, eu acho importante os problemas das aulas rosas são críticas da PIEP também, mas a PIEP é um presídio em BH que tem gente lá toda hora, o dia inteiro. Agora, um presídio em Valadares ou um presídio mais distante, esses, sim, eu acho que vão estar os problemas mais crônicos. Então, eu queria finalizar pedindo autorização sua, deputada Marília, porque eu trouxe exemplares dessas revistas, existe uma restrição de distribuir, mas, caso você autorize, eu quero distribuir, porque o meu papel aqui não é vir falar sobre essas pessoas ou vir trazer meus estudos, mas, sim, que o discurso dessas pessoas fale por si só. Então, antes de proceder, caso você me autorize com a distribuição das serviças, eu queria passar um pequeno vídeo que resume um pouco do que foi a experiência da PIEP, se você puder dar um play para mim. Eu acho que ele foi renomeado com o título de audiência. Isso, eu acho que é esse mesmo. O que é esse mesmo? Tchau. 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 Bom, eu tenho exemplares aqui de duas edições feitas em unidades femininas, na PAC de Rípera Scaba e a da PIEP, que foi bem recente no lançamento da unidade, foi agora na segunda-feira. Duda, infelizmente, a gente tem feito na ala rosa de Vesposena, não trouxe, mas aqui disponibiliza qualquer um que quiser receber exemplares da revista, eu deixo meu contato, etc., e pode me falar que a gente distribui, a distribuição é gratuita, a gente manda pelo Correio, se alguém quiser mandar para fora do Estado, e, como eu disse, eu acho que não vim aqui falar para essas pessoas, mas tentar de alguma maneira que elas falem por si, esses homens, mulheres, trans, etc., que estão privados de liberdade e que têm muito a dizer, e a gente precisa muito de escutá-los. Aqui tem o livro também, que é o Mães do Cárcere, que vai tratar especificamente da rotina dessa unidade, mas vai trazer uma discussão muito grande sobre a questão da gestante privada de liberdade e etc. E essa é a unidade, é o exemplar feito na PAC de Rípera Scaba. Parabéns, Vilhão. Bom, gente, nós ouvimos todos os posicionamentos. Eu quero fazer a leitura dos requerimentos. Nós não vamos ter condição de aprovar aqui hoje, mas vamos brevemente convocar uma reunião com o Coro para promover a aprovação. Mas eu queria propor o seguinte, porque foram tantas as informações, e eu confesso que eu ainda não tenho uma proposta para a gente poder atuar, sabe? Estou meio que paralisada. Estou mesmo, sim. A gente fala que as mulheres são discriminadas, mas, em particular, essas. É uma coisa que me chocou muito. Então, eu queria sugerir a deputada Celise e todas que compõem essa comissão, porque não tem o formato de comissão de trabalho dentro do estatuto e da Assembleia, das regras, mas eu acho que os mandatos podem propor que a gente se reúna. Em primeiro lugar, porque, como cada um aqui tem uma contribuição, e a gente não pode chegar sem discutir uma estratégia, sem formatar um documento, para a gente entregar na secretaria incumbida de elaborar e implementar as políticas para o sistema prisional. Então, acho que era importante a gente sentar e construir um documento único das deputadas, das entidades e das pessoas que tanto contribuíram para que a gente tivesse esse choque de realidade aqui, mas para a gente transformar esse documento em uma proposta de intervenção. E acho que era importante também, esse grupo de trabalho, aprofundar mais o debate no sentido de a gente procurar caminhos de intervenção. Para a gente não ficar apenas, olha, foi denunciado uma série de situações, mas o que a gente pode efetivamente fazer? O que as deputadas podem fazer? O que a Comissão de Trabalho da Assembleia de Mulheres, a Comissão Extraordinária de Mulheres pode fazer? É claro que já tem algumas iniciativas, mas não basta a gente ir lá. A gente, para poder encontrar respostas, tem que saber perguntar. Eu não tenho ainda qual é a pergunta que eu quero fazer, muito menos a resposta. Então, eu estou abrindo meu coração aqui, porque eu quero construir isso junto com vocês, que eu quero aproveitar para parabenizar, porque é tão invisível essa temática, e encontrar pessoas já tão comprometidas, entidades, pessoas individualmente, já estão comprometidas com essa realidade, eu acho fantástico, sabe? Então, quero parabenizar esse compromisso que vocês demonstraram, seja aqueles que estão na academia, seja aqueles que já formularam, a secretaria do governo do Estado, que inicia um trabalho também, esse compromisso que manifestaram aqui. e, num primeiro momento, apresentam a denúncia, mas apresentam propostas que eu acho que a gente tem que aprofundar, sabe, deputado? Então, eu queria propor que os nossos mandatos promovessem as reuniões com quem está aqui, com quem quiser chegar, para que a gente fizesse um grupo de trabalho, e que, posteriormente, a gente descobrisse, junto com a ajuda da consultoria, o que a gente pode efetivamente fazer. É possível aprimorar decretos, legislações, cobrado executivo, mas qual é a nossa proposta de ação? Então, vamos ficar dessa forma? Nossos mandatos se incumbem? Quero te ouvir, deputada, se você concorda, para a gente sair daqui com algum nível de compromisso. Claro, concordo, coloco meu mandato à disposição, inclusive nessas visitas que vamos fazer, se achar por bem, quiser utilizar o nosso espaço de direitos humanos. Eu converso com o deputado Cristiano, que é o presidente, e a gente pode fazer a visita, inclusive, lá na nossa regional, no Itava Risp, lá em Governador Valadades. Eu disponibilizo, aviso, teremos toda a liberdade de fazer a visita, de entrar, de visitar todas as alas, não tem problema. Coloco aqui à disposição, e meu mandato está à disposição de vocês para qualquer coisa que for necessária. É um trabalho que a gente faz mesmo, e tem interesse em desenvolver. E eu entendo, Marília, que você não saiba, porque a gente que está há anos estudando isso e pensando nisso, a gente também não sabe ainda o que vai perguntar, muito menos a resposta que vai ter. Então, ótimo. Então, minhas perguntas e ausência de respostas. Eu não estou sozinha, nós estamos juntas. E vocês também. Então, acho que a gente tem que sentar e conversar um pouco mais para ver o que a gente pode fazer juntos, juntas por essas mulheres que, uma coisa, nós temos um consenso, elas estão abandonadas e invisíveis, a não ser as revistas que vocês produziram, que também pude ver aqui, que é uma grande contribuição. Nós vamos convidar todos vocês brevemente para a gente começar a pensar juntos o que fazer. As propostas de requerimento estão prontas? Podia passar aqui apenas para a leitura, para que a gente... Deputada. Oi? Deputada Marília. Pois não. Não, eu queria só um minutinho. Se alguém quiser algum outro exemplar ou quiser conhecer o projeto, projetovoz.com, no Facebook Voz Projeto, ou através da Nitro Imagens, que é a minha produtora de conteúdo. Então, através desses canais, principalmente pelo Facebook, vocês conseguem me achar, conseguem achar a Natália, e, a partir daí, como eu falei, quem quiser outros exemplares, outras edições, é só solicitar que a gente envie pelo correio. O livro também? O livro está à venda também por esses caminhos. Infelizmente, o livro foi feito... Esse projeto conta com incentivo fiscal e etc., a gente teve patrocínio, mas o livro a gente fez por nossa conta, via financiamento coletivo. Ele está à venda também por esses mesmos canais. Está bom? Repete, por favor. Os canais são projetovoz.com, nitroimagens.com.br e ou o Projeto Voz ou Nitro Imagens pelo Facebook. As páginas são caminhos onde a gente pode ser contactado. Tem aqui na revista esse endereço? Eu acho que tem, para te falar a verdade. Acho que... Eu estou na dúvida. Você não estou aí, não é? Eu acho que nessa edição da PAC tem, essa da PIEP, eu acho que a gente não colocou. Já trouxe aí, não é? Trouxe, trouxe. Ah, já trouxe para vender. Eu tenho R$ 75. Então, no final aqui, a gente dá uma olhada aí. Gente, então, os requerimentos são os seguintes. As deputadas que este sobrescreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviada pedido de informações ao secretário de Estado de Administração Prisional, solicitando que encaminhe a esta casa, dados sobre quantas mulheres estão hoje no sistema prisional, quantas dessas mulheres estão em situação de previsão provisória, a distribuição dessas mulheres pelas unidades do sistema prisional, especificando as unidades exclusivas para as mulheres e as unidades mistas. Outro requerimento. As deputadas que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada visita desta comissão à Secretaria de Estado de Administração Prisional, a fim de discutir sobre a situação das mulheres no sistema prisional de Minas Gerais. As deputadas que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada visita desta comissão ao Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade, localizada em Vespasiana, Minas Gerais, a fim de verificar a situação das detentas naquela unidade prisional. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada visita desta comissão à penitenciária Professor Jasson Zoares Albergária, localizada em São Joaquim de Bicas, de Minas Gerais, a fim de verificar a situação... A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao secretário de Estado de Administração Prisional, para conhecimento às notas taquigráficas desta 11ª reunião extraordinária, dessa comissão, audiência pública realizada em 27 de novembro de 2017. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviada pedido de providências à Secretaria do Estado de Administração Prisional, solicitando que seja observado o direito de todas as mulheres detentas no sistema prisional de Minas Gerais, tanto cisgênero quanto transexuais, ao chamamento nominal, respectivamente, pelo nome civil e pelo nome social, conforme previsto no inciso 11º do artigo 41 da Lei Federal nº 7.210, de 1974. A deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja enviado pedido de providência à Secretaria do Estado de Administração Prisional, solicitando que seja realizada uma revisão do regulamento e normas de procedimento do sistema prisional de Minas Gerais, o REMP, com ampla participação da sociedade civil organizada e de representantes dos servidores do próprio sistema prisional, de modo a contemplar a observância de todos os direitos legalmente previstos para as mulheres privadas, em liberdade, tanto cisgênero como transexuais, visando coibir todas as formas de violação a esses direitos. Deputada, só mais o último, já... Então, o outro é que seja pedido de informação à Secretaria Estadual de Administração Prisional, em quantos e quais unidades prisionais, a resolução conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal, no tangente ao disposto, no parágrafo único do artigo 5º da resolução, com qual frequência os atendimentos específicos de saúde de pessoas travestis e transexuais têm sido realizados, com qual frequência? Nós vamos formatar direitinho a redação para a próxima comissão que tiver quórum, com o objetivo de aprovação dos requerimentos, pois não? Deputada, a gente queria acrescentar o pedido de visita técnica ao presídio regional de São Joaquim de Bicas II, que é misto, e que hoje é a porta de entrada do sistema prisional para as mulheres. Então, todas as mulheres que são presas hoje na metropolitana de Belo Horizonte são levadas para São Joaquim de Bicas II. De visita técnica. É. E lá está realmente a situação bastante grave. Está acolhido. Eu queria só que você se dirigisse à consultora para ver se é possível fazer conjunto, porque a Assembleia hoje está com restrição orçamentária, então, os pedidos de visitas, a gente tem que escolher e negociar em quais a gente tem, de fato, ir, senão, se a gente apresenta tudo, a gente não consegue ir em nenhum. Então, a gente vai... O importante é a gente ir num misto e num específico de mulheres. Então, se a gente puder escolher quais a gente vai, é melhor para garantir essa visita técnica. E todos e todas que estão aqui serão convidados para nos acompanhar nessa visitação. Ok, gente? Pois não. Por favor, consultoria podia providenciar a correção. Não precisa de eu citar aqui, não, mas eu já faço a correção para que, na comissão, a gente coloque a terminologia correta. Ok? A catada e a correção. Bom, então, eu quero agradecer... Cadê minha papelada? Agradecer a presença de todos, de todos, parabenizar pela grande contribuição, pelas grandes perguntas que deixaram aqui para essa instituição, que é a Assembleia Legislativa. Dizer que terão o nosso compromisso de estar buscando as respostas nessa release e constituindo aí uma intervenção dessa comissão para que a gente possa defender os direitos dessas mulheres. Você quer se pronunciar ainda, deputada? Ok. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos convidados e das convidadas, do público presente, daqueles que nos assistiram pela TV Assembleia e determina a laboratura da ata, encerrando os trabalhos, aproveitando para convidar a todos que essa Comissão Especial de Mulheres tem feito debates sistemáticos, semanais, e que a próxima intervenção dessa comissão vai ser visitar a ocupação Carolina Maria de Jesus, prevista para o dia, do dia 4 às 5 horas da tarde. Todos e todas estarão convidados, porque o objetivo nosso será ouvir as mulheres das ocupações que lutam em defesa de moradia. Então, um abraço a todos. Muito obrigada. 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 Obrigada.